Estamos começando a sessão de defesa de tese de doutorado de Sara Araújo da Silva, cujo título da tese é Transtornos Mentais Comuns e Padrões de Estilo de Vida em Adolescentes Brasileiros. Meu nome é Kenia Mara Baiotti Carvalho, vou presidir essa defesa como orientadora da Sara, e a banca será composta pela professora doutora Beatriz Arborchan, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor doutor Rafael Moreira Claro, Universidade Federal de Minas Gerais, e professora doutora Maria Natacha Autoral Bertolini, do nosso programa de pós-graduação em missão humana da Universidade de Brasília. A professora Elisabetta Gioconda Iola e Giovanna Recini é suplente dessa banca. Esse é um momento muito especial para a Sara, para mim, para as pessoas que estão participando, nosso grupo de pesquisa, o PENSA, Pesquisa em Nutrição e Saúde, para o programa de pós-graduação para a Universidade de Brasília, na conclusão de um doutor, e por essa razão e tantas outras, eu quero agradecer fortemente a banca, com tantas coisas para fazer, e com tantas responsabilidades, e uma banca de peso, a ter aceitado de pronto o nosso convite. É uma alegria muito grande. A Sara tem até 50 minutos para fazer a sua apresentação, Então, eu passo a palavra para ela, e logo em seguida, então, a gente começa a nossa argüição. Bom, boa tarde, né, agradecer a todos que estão aqui presentes. Bom, nessa tarde de hoje, eu darei início à apresentação da tese, intitulada Transtornos Mentais Comuns e Padrões de Estilo de Vida em Adolescentes, elaborada por mim, Sara Araújo da Silva, e sob orientação da professora doutora Kenia de Carvalho. A apresentação terá como estrutura a contextualização, né, sobre transtornos mentais comuns, o referencial teórico que baseou aí as perguntas de pesquisa que estiveram presentes na obra dos artigos, os objetivos, métodos, seguido de resultados, que serão apresentados no formato de artigos, dos três artigos científicos que compõem essa tese, e as considerações finais. Bom, em relação aos transtornos mentais comuns, ou TMC, ou ainda denominados como sofrimento psicológico, eles compreendem os transtornos de depressão e de ansiedade, né, e o rastreamento do TMC, ele pode ser realizado a partir do GHQ, que foi proposto por Goldberg em 1976, e estima-se que pelo menos 4,4% da população mundial sofra de transtorno depressivo, e 3,6% sofra de transtornos de ansiedade. Cerca de 10 a 20% dos adolescentes no mundo experimentam algum problema de saúde mental, né, durante a adolescência. E no Brasil, temos que 30% dos adolescentes escolares apresentam TMC, sendo que a prevalência foi maior entre as meninas e entre os adolescentes de mais idade. A fase da adolescência, ela pode ser definida em termos de faixa etária, como aquela fase compreendida entre os 10 aos 19 anos, e corresponde ali a um período de transição entre a infância e a vida adulta. É uma fase que o adolescente, ele experimenta um maior aumento, né, um aumento da independência, né, da sua autonomia e de várias responsabilidades. Em que as relações sociais e parentais, elas interferem de maneira intensa no desenvolvimento do adolescente. Costuma-se dizer que relações, né, relacionamentos positivos tendem a promover o maior desenvolvimento desse adolescente e relações negativas, né, que comprometam aí os sentimentos de angústia, medo, e o próprio contentamento desse adolescente tenham repercussões que podem ter efeitos negativos a longo prazo, né. Os aspectos que envolvem a saúde do adolescente, eles são amplos e multifacetados, né, e por isso é importante reconhecer os determinantes sociais, né, que podem interferir na saúde do adolescente, tais como, né, a pobreza, a disfunção familiar, relacionamentos abusivos, tanto dentro do domicílio como fora do domicílio, e também as dificuldades de acesso a cuidados de saúde, incluindo a saúde mental. Costuma-se dizer que é uma janela, é um período que é chamado como uma janela de oportunidade para a promoção da saúde e para a alfabetização em saúde, em que podemos fazer com que esse adolescente tome decisões para a sua saúde baseado nas melhores evidências disponíveis. Em relação aos transtornos mentais comuns e o General Health Questionnaire, nós temos que ter em mente que a identificação dos transtornos mentais deve-se, tem como pressuposto, uma avaliação criteriosa por profissionais habilitados, como psicólogos e ou psiquiatras, e o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, ele define e classifica os transtornos mentais para fins de diagnóstico, tratamento e pesquisa. Entretanto, para fins de triagem ou aplicações de instrumentos de medida de autorrelato, nós podemos fazer uso, por exemplo, do GHQ, com uma alternativa para identificação, para rastreio de casos. O GHQ é um instrumento autoaplicável, né, que corresponde atualmente com essa ferramenta de rastreio para determinação se o indivíduo é um caso provável de transtorno mental comum. Ele já foi traduzido para 38 idiomas diferentes e ele apresenta validade e confiabilidade reconhecida, inclusive para a população brasileira. Ele tem as versões com 60, 30, 28, 20 e 12 itens ou questões. E o GHQ 12, né, instrumento com o menor número de questões, ele apresenta propriedades psicométricas semelhantes às versões mais longas desse questionário. E os itens do GHQ, eles demonstram tanto aspectos positivos, perguntas relacionadas a aspectos positivos, quanto aspectos negativos da saúde mental nas últimas duas semanas. E a definição de caso, ela é diferente entre os estudos. Assim, observamos pontos de corte distintos, definidos a partir de análises de sensibilidade e especificidade, de acordo com o grupo ou população avaliada. No que compete, né, aos transtornos mentais comuns, né, os fatores que têm alguma relação, né, que interferem, né, no desfecho dos transtornos mentais comuns, nós podemos citar os fatores socioeconômicos, como situação financeira, escolaridade dos pais e abandono escolar, e características do estilo de vida, como tabagismo, atividade física, consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, as características das relações afetivas, com atenção especial para as relações entre a mãe e o pai desse adolescente, né, aqueles adultos mais próximos desse adolescente, relacionado ainda com o consumo alimentar e com as características do sono. E considerando que, na população adulta, na população adolescente, né, brasileira, nós temos que 30% sofre com transtornos mentais comuns, o objetivo desta tese foi desenvolver, né, tem como objetivo geral estimar a prevalência mundial de transtornos mentais comuns e investigar o papel de padrões do estilo de vida e níveis de processamento dos alimentos associados a esses transtornos em adolescentes brasileiros. Tendo aí como objetivos específicos, estimar a prevalência de transtornos mentais comuns em adolescentes no mundo por meio de revisão sistemática, a partir da versão de 12 itens do GHQ. Identificar padrões do estilo de vida entre adolescentes, considerando alimentação, consumo de água e de bebidas alcoólicas, sono, atividades físicas e tabagismo. Ainda tem como objetivo investigar a associação entre padrões do estilo de vida e transtornos mentais comuns de adolescentes brasileiros e, por fim, avaliar a alimentação de acordo com o grau e o propósito do processamento dos alimentos em adolescentes brasileiros segundo o estado de saúde mental. Seguindo aqui em relação aos métodos, cabe destacar que eu apresentarei aqui características gerais do método do estudo de risco cardiovasculares em adolescentes, do Erika, que foi a base para o desenvolvimento dessa tese e a revisão sistemática em si, o método da revisão sistemática, eu apresentarei mais à frente quando for falar do artigo 1, que é o que eu vou tratar da revisão sistemática. Então, em relação ao Erika, temos que ter em mente que trata-se de um estudo transversal e multicêntrico de base escolar, realizado com adolescentes de 12 a 17 anos que frequentavam escolas públicas e privadas, foi realizado em cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes e a coleta de dados foi de março de 2013 a novembro de 2014. A amostra do Erika é uma amostra do tipo complexa, estratificada, conglomerada em três estágios, sendo que o primeiro estágio foi da seleção das escolas, com probabilidade proporcional ao tamanho e inversamente proporcional à distância da capital, considerando-se as escolas públicas e privadas e de área urbana e rural. No segundo estágio, nós tivemos o sorteio de três turmas por escola, considerando turno, manhã ou tarde, e os anos elegíveis, do sétimo ano ao nono ano do ensino fundamental e o primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E no terceiro estágio, nós tivemos que foram entrevistados e examinados todos os alunos que concordaram em participar e levaram os termos de consentimento e de assentimento assinados. Neste sentido, nós temos que, nós obtivemos uma amostra com 32 estratos geográficos, composta pelas 27 capitais e cinco conjuntos com os demais municípios de cada macro região do país, onde foram avaliadas estudantes de 1.251 escolas públicas e privadas em 124 municípios brasileiros. A amostra do Érica é representativa nacionalmente por macro região e por capital. As fases da pesquisa de campo, as fases de pesquisa do Érica, contemplou a aplicação do questionário do adolescente, a disponibilização do questionário do adolescente por meio do PDA, a realização de antropometria, a aferição da pressão arterial, a realização do recordatório alimentar de 24 horas e a coleta de sangue, que foi exclusiva para os alunos do matutino. No nosso estudo, nós consideramos os dados de adolescentes que tinham os três fontes de dados. Nós partimos aqui do número de 102.327 estudantes elegíveis, considerando somente aqueles que participaram de algum estágio da coleta de dados, que foram em torno de 78 mil, nós consideramos os dados de adolescentes que tinham a aplicação do questionário autoaplicável, especialmente as respostas ao GHQ-12, os dados sobre recordatórios de 24 horas e os dados sobre avaliação antropomédica, finalizando aqui com uma amostra total de 71.740 adolescentes elegíveis. Dando um destaque aqui em relação aos métodos, há um instrumento que avaliou a saúde mental dos adolescentes, o GHQ-12. Nós temos um elenco de 12 itens, aqui representado pelo item positivo, com o sinal de mais, nós temos as questões que representam os aspectos positivos. E as outras que não estão sinalizadas, nós temos os aspectos negativos. As respostas dos aspectos positivos, elas variam como possibilidade de resposta, mais que de costume, há muito menos do que de costume. Em relação aos aspectos negativos, a possibilidade de resposta é de jeito nenhum, há muito mais que de costume, sendo que a pontuação varia de 0 a 12. E para a amostra do Érica, observou-se o ponto de corte de três ou mais itens do GHQ como presença de transtorno mental comum. Seguindo para os resultados, que serão descritos a partir dos três artigos propostos nessa tese, nós temos aqui no primeiro artigo, intitulado Common Mental Disorders Prevalence in Adolescentes Override, a Systematic Review and Meta-Analysis. Ele foi publicado em abril de 2020 na revista Plois One e teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura para estimar a prevalência de TMC em adolescentes em todo o mundo a partir do GHQ-12. Métodos. Nós seguimos o checklist PRESS, PRISMA, e para a realização da meta-análise seguimos ainda as diretrizes do MUSE para estudos observacionais. Essa revisão sistemática, ela foi registrada no PROSPERO e as bases científicas de, as bases de dados utilizadas para a captura dos artigos foram Medline, Embase, Scopus, Web of Science, Lilacs, Adolec, Google Schooler, PsycInfo e ProQuest. Utilizamos como critério de exclusão os estudos observacionais que avaliaram o TMC a partir da aplicação do GHQ-12, independente do ponto de corte observado, desde que tivesse sido realizado com adolescentes, na faixa etária de 10 a 19 anos. E como critério de exclusão, nós identificamos aqueles, nós excluímos aqueles que continham, que foram realizados com grupos de indivíduos, indivíduos com obesidade ou diabetes, adolescentes em tratamento de qualquer condição de saúde, pessoas que tiveram experiências traumáticas, adolescentes grávidas e pessoas com deficiências físicas, entendendo que determinadas condições interferem substancialmente nas respostas em relação ao questionário de saúde geral. E aqui a nossa estratégia de busca, utilizada e que foi adaptada de acordo com as bases de dados utilizadas. Aqui já na figura 1, nós temos os nossos primeiros resultados, que apontam para o procedimento realizado, o procedimento de revisão sistemática para ilustrar os resultados da pesquisa, seleção e inclusão dos estudos. partimos de um total de 6.351 publicações identificadas a partir do conjunto de bases de dados. Com as publicações não duplicadas, obtivemos um total de 3.783 publicações. 197 publicações foram selecionadas para a leitura do texto completo. E, por fim, obtivemos 72 publicações na revisão, sendo que apresentavam 43 estudos, representavam 43 estudos. Desses 43 estudos, 33, 32 foram estudos selecionados para a meta-análise. Aqui esse mapa, ele mostra para a gente os países, os locais e a quantidade de estudos que foram observados nessa nossa captura, nessa nossa revisão sistemática. Nós tivemos que, desse total de estudos elegíveis, dos 42 estudos elegíveis, 33 se tratam de estudos observacionais, que avaliaram mais de 200 mil adolescentes em 19 países. A figura 2, ela apresenta para a gente a avaliação do risco de viés nos estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática. E aqui eu destaco que os parâmetros mais prejudicados na avaliação do risco de viés foi o fato dos estudos, boa parte deles não terem detalhado substancialmente os sujeitos do estudo e o cenário e a descrição do cenário, bem como análise estatística não adequada. A figura 3 apresenta para a gente o nosso gráfico de floresta, com a prevalência de transtornos mentais comuns em adolescentes, de acordo com pontos de corte 3 ou pontos de corte 4. Aqui, mais à esquerda, nós temos o conjunto de estudos que utilizaram pontos de corte 3, 3 ou mais do GHQ, em que obtivemos uma prevalência de 31%, com intervalos de confiança variando de 28% a 34%. E aqui, o conjunto de estudos B, que utilizaram pontos de corte 4, em que obtivemos uma prevalência de 25%, com intervalos de confiança de 19% a 32%. Os principais achados dessa revisão sistemática foi que, no conjunto de estudos que adotaram pontos de corte de 3 ou mais sintomas, observamos uma prevalência de 31%, e nesse conjunto de estudos, podemos afirmar que os transtornos mentais comuns atingem mais as meninas, atinge 38% das meninas. E nos estudos que utilizaram pontos de corte de 4 ou mais sintomas, obtivemos uma prevalência de 25%. Agora, em relação ao artigo 2, intitulado Lifestyle Patterns Associated with Common Mental Disorders in Brazilian Adolescents, Results of the Study of Cardiovascular Risks in Adolescents, temos como objetivo avaliar a associação entre padrões do estilo de vida e TMC em adolescentes brasileiros. Em relação aos métodos, nós utilizamos os dados do questionário do adolescente, do recordatório alimentar de 24 horas e da antropometria. No questionário do adolescente, questionário autoaplicável, nós observamos as variáveis de sexo, idade, raça, cor, dependência administrativa da escola, consumo de água, consumo de bebidas alcoólicas, sono, atividade física, tabagismo e o módulo de saúde mental que é o GHQ12. No recordatório alimentar de 24 horas foram identificados 1.015 alimentos que foram categorizados em alimentos in natura e imunamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados, seguindo a classificação nova. E na antropometria observamos peso e altura aferidos para a classificação do estado nutricional de acordo com o IMC Paridade segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde de 2007. Nesse artigo, como variável desfecho, temos o transtorno dos mentais comuns, como variáveis independentes, os padrões de estilo de vida e as variáveis de ajuste foram sexo, faixa etária, raça, cor, dependência administrativa da escola, estado nutricional e consumo energético total. Cabe destacar brevemente que para identificação dos padrões, nós utilizamos a análise de componentes principais, também denominada de PCA, em que nós temos observamos o maior número de variáveis, as variáveis originais, para uma análise multivariada que partimos de um número maior de variáveis para a identificação de um número menor de variáveis, também chamada de fatores ou variáveis latentes, que vão, de alguma forma, explicar no nosso modelo de regressão logística, esse conjunto, essa interação entre essas variáveis relacionadas ao estilo de vida. aqui já na nossa tabela 1, observamos a distribuição dos adolescentes, segundo transtornos mentais comuns, primeiramente em relação às características sociodemográficas, em que temos que os transtornos mentais comuns é maior entre as meninas, atinge 38,5%, é maior entre os adolescentes de 15 a 17 anos, é menor entre os adolescentes identificados com magreza, observamos ainda que o consumo médio de ultraprocessados em adolescentes que apresentam TMC é maior e é menor o consumo de alimentos in natura minimamente processados. observa-se ainda que entre aqueles que não consomem água ou consomem menor quantidade de água a prevalência de TMC ela é maior assim como é maior entre aqueles que consomem bebidas alcoólicas não apresentam sono horas de sono adequada não praticam atividade física suficiente e que tem o hábito de fumar. Aqui na tabela 2 é basicamente a tabela que nos mostra os padrões que vão ser utilizados na análise de regressão logística. Então o que é que nós temos? No padrão 1 observamos aqui destacado em vermelho temos aqui o padrão composto pelo maior consumo de bebidas alcoólicas menor no caso horas de sono inadequada e o fato de não ter o hábito de fumar compondo aí o nosso padrão 1 no padrão 2 nós temos aqui o consumo de alimentos ultraprocessados o menor consumo de alimentos ultraprocessados o maior consumo de alimentos in natura ou minimamente processados o maior consumo de água e a questão da atividade física suficiente para a identificação dos padrões vale destacar que nós observamos as cargas fatoriais maior que 0,3 no caso é o que observamos aqui nas cargas fatoriais de cada uma das variáveis identificadas e é importante também destacar que o índice de Kaiser o KMO ele deve ser maior que 0,5 para explicar a fatorabilidade das variáveis e que nós temos aqui isso previsto e o IGVELO que vai destacar para a gente quais são os padrões a serem formados eles têm que ser superior a 1 é tudo isso que a gente observa aqui nessa tabela 2 todas essas premissas foram observadas aqui na tabela 2 então esses dois padrões eles foram utilizados na regressão logística a qual eu apresento aqui na tabela 3 o modelo de regressão logística tanto bruta quanto ajustada para transtornos mentais comuns em adolescentes em que observamos na análise ajustada que no padrão 1 caracterizado pelo alto consumo de bebidas alcoólicas sono inadequado e o não tabagismo a gente observa um maior risco para a TMC com uma razão de chance de 1.7 variando de 1.6 a 1.9 no padrão 2 caracterizado pelo baixo consumo de alimentos ultraprocessados alto consumo de alimentos in natura ou minimamente processados alto consumo de água e atividade física suficiente nós observamos que há um efeito de proteção contra em relação aos transtornos mentais comuns temos aqui dentre os principais achados do segundo artigo que no padrão 1 onde foi revelado o alto consumo de bebidas alcoólicas o sono inadequado e o não tabagismo ele indicou maior chance de TMC no padrão 2 o baixo consumo de alimentos ultraprocessados o alto consumo de alimentos in natura e minimamente processados o alto consumo de água e atividade física suficiente indicou menor chance de TMC agora em relação ao artigo 3 intitulado alimentação de acordo com o processamento dos alimentos segundo o estado de saúde mental estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes nós temos como objetivo avaliar a alimentação de acordo com o nível e o propósito do processamento dos alimentos segundo o estado de saúde mental de adolescentes brasileiros nós utilizamos para essa análise os dados do questionário do adolescente do recolador alimentar de 24 horas e da antropometria sendo que do questionário do adolescente utilizamos as variáveis sexo idade raça-cor dependência administrativa da escola e o bloco do GHQ12 em relação ao recordatório alimentar de 24 horas classificamos os 1.015 alimentos nas categorias segundo grupos de alimentos e segundo a classificação nova e antropometria utilizamos para cálculo do estado para identificação do estado nutricional segundo o IMC para idade como variável desfecho nós temos os transtornos mentais comuns e como variáveis independentes o consumo de alimentos in natura e minimamente processados e o consumo de alimentos ultraprocessados e aí como variáveis de ajuste a dependência administrativa da escola estado nutricional e o consumo energético total e aí em relação aos resultados desse terceiro artigo nós observamos aqui na tabela 1 a prevalência de TMC segundo características sociodemográficas e estado nutricional em que nós temos no total as meninas com maior então voltando aqui na tabela 1 em relação aos resultados desse terceiro artigo nós temos uma maior prevalência de TMC tanto em meninas quanto em meninos nessa faixa etária de 15 a 17 anos e maiores prevalências também nesse grupo entre as pessoas que se autodeclararam negras amarelas ou indígenas em relação ao tipo de escola nós temos que a maior prevalência entre os estudantes de escola privada essa tabela 2 ela mostra a média de consumo de alimentos de acordo com o processamento e segundo a presença de transtornos mentais comuns o que nós podemos observar aqui que no conjunto de alimentos ultraprocessados nós tivemos um alto consumo de bebidas adoçadas mais de 400 gramas por dia e entre os meninos entre os adolescentes do sexo masculino o maior consumo de doces e guloseimas e macarrão instantâneo e salgadinhos em comparação com aqueles que não tem não apresentam transtornos mentais comuns em relação aos alimentos in natura e minimamente processados nós observamos aí uma grande representatividade de cereais e tubérculos e um menor uma menor presença aí do consumo uma menor frequência do consumo de hortaliças né que nos chega em torno de 22 e 23 gramas por dia na tabela 3 nós temos a prevalência e a razão de chance bruta e ajustada de TMC segundo os quartos de consumo de alimentos in natura e minimamente processados o que é que se observa que entre aqui na amostra total no quartil de menor consumo de alimento in natura nós temos uma maior prevalência de TMC tanto na amostra total quanto entre as meninas quando observamos né o a odds rate ajustada nós observamos que o quartil onde a gente observa o maior consumo de alimentos in natura se observa aí uma menor chance para TMC a tabela 4 vai apresenta para a gente a prevalência e a razão de chance bruta e ajustada de TMC segundo os quartos de consumo de alimentos ultraprocessados e o que é que se observa primeiramente em relação a prevalência de TMC segundo o quartos de consumo que quanto maior o consumo no quartil de maior consumo de alimento ultraprocessado entre os meninos nós observamos que em relação aos alimentos ultraprocessados tivemos uma grande participação das bebidas adoçadas com cerca de 400 gramas dia e entre os adolescentes do sexo masculino observamos um maior consumo de doces e guloseimas macarrão instantâneo e salgadinhos em comparação com os que não apresentam transtornos mentais comuns em relação aos alimentos inaturo e minimamente processados tivemos uma grande participação maior participação de cereais e tubérculos e de hortaliças e uma menor participação de hortaliças quando observamos aqui na tabela 3 a prevalência e a razão de chance bruta e ajustada de transtornos mentais comuns segundo os quartos de consumo de alimentos inaturamente processados nos observamos que no quartil de menor consumo no quarto de menor consumo de alimento in natura para amostra total nós observamos uma maior prevalência de TMC e o mesmo observado entre as meninas a minha câmera caiu novamente sim caiu mas vai falando aí que depois e observando aqui a odds rate ajustada nós observamos nós verificamos que os adolescentes que tem um maior consumo de alimento inaturamente processados eles tem uma menor chance de TMC aqui em relação a amostra total na tabela 4 nós observamos a prevalência e razão de chance bruta e ajustada de TMC para os alimentos ultraprocessados em relação aos quartos de consumo observamos que o maior quartil de consumo de ultraprocessado também apresenta maior prevalência de TMC na análise na odds rate para as meninas observamos que o segundo quartil de consumo de ultraprocessado ele apresenta um efeito de proteção para TMC entre os meninos observamos que o maior consumo de ultraprocessado ele revela um maior maior chance de TMC entre esses adolescentes os principais achados desse terceiro artigo é que há uma relação inversamente proporcional entre a prevalência de TMC e o consumo de alimentos segundo grau de processamento sendo que o menor consumo de alimentos in natura e inunamente processados apresentou maior chance de TMC na amostra total e entre meninas e no maior quarto de consumo de alimentos ultraprocessados observou-se maior risco de TMC entre os meninos em relação indo agora para as considerações finais nós temos que ter em mente que a adolescência é um período de grandes transformações que há uma busca de liberdade de expressão e também de sentimentos e que a gente observa essa dicotomia entre uma fase que é tipificada como uma fase de saúde de ferro e também uma fase de prevenção de uma abordagem de prevenção de doenças desagravos não transmissíveis e nesse contexto durante essa fase da adolescência é imprescindível que seja trabalhada a alfabetização em saúde direcionada para esse jovem com uma linguagem sensível para esse jovem para esse adolescente padrões do estilo de vida como alimentação álcool tabaco e outras drogas atividade física sono eles devem ser debatidos devem ser dialogados com esse adolescente e entender que o estado de sofrimento psicológico ou de transtornos mentais comuns ele não deve ser confundido ou relativizado como coisa de adolescente nós precisamos acolher identificar e cuidar das necessidades de saúde dos nossos adolescentes para garantir o seu desenvolvimento pleno na vida podemos escolher a melhor hora colecionar tentativas de fazer o melhor a cada hora obrigada obrigada Sara eu me perdi um pouco na hora mas como a gente já tinha se planejado tenho a impressão que não ultrapassamos o nosso tempo regulamentar foi só um susto assim mas nossa mente nossa saúde mental acho que conseguiu preservar mais uma vez eu quero aproveitar a oportunidade e acusar a presença aqui de pessoas tão especiais do nosso grupo de pesquisa aqui acompanhando a defesa da Sara e passar então imediatamente a professora Beatriz que é uma pessoa com grande experiência não só com esses bancos de dados e também na avaliação epidemiológica mas também do próprio Érica é uma alegria muito grande uma honra ter ela na banca da Sara e dizer que nós estamos muito interessadas na sua contribuição desses artigos porque a gente ainda está respondendo revisores e eu tenho certeza que as suas contribuições e os meus colegas vão ser muito importantes para a gente então muito obrigada professora e aí vocês combinam se vocês querem se você se sente melhor com o diálogo ou quer colocar todas as avaliações mas o tempo seria de meia hora para cada arguição Obrigada Kenia então meia hora para o diálogo então porque eu quero não não seria uma hora né mas eu acho que não não vou torturar a pobrezinha por uma hora então boa tarde a todos obrigada pelo convite a Kenia é uma antiga amiga colaboradora né Kenia enfim pena que a gente não pode mais nesses momentos aproveitar para jantar junto dar uma voltinha e falar de outros projetos aí que a gente sempre tem várias colaborações Sara parabéns pela tua apresentação pela tua tese a leitura foi longa mas tu escreve muito bem tu apresentas muito bem também a primeira coisa que eu tenho um palpite eu escrevi aqui para depois não dizerem que eu menti eu tenho um palpite sobre a tua formação mas eu fiquei curiosa para que tu me dissesse qual é a tua formação que graduação que tu fizesse Obrigada Beatriz professora Beatriz eu sou nutricionista mas uma nutricionista psicóloga eu jurava que era psicóloga ou psiquiatra tu te apropriou muito bem desses conteúdos parabéns porque o texto ele vai sempre trazendo então esse viés que naturalmente vocês escolheram esse tema de avaliar os transtornos mentais comuns em relação em relação a essas variáveis aí tanto nutricionais como outros hábitos de estilo de vida e realmente te apropriasse bastante desses conteúdos então a primeira coisa que eu quero comentar e bom eu espero que eu não seja muito chata de reclamar do formato eu sei que tu explicou bem direitinho ali que é repetitivo por causa do formato que é do pós e tal mas eu acho que vocês tem que batalhar para melhorar o formato é muito difícil a gente ler uma tese que as referências estão lá atrás depois dos artigos então a introdução toda tem eu gosto muito de dar uma conferida nas referências entrar no assunto ver se elas estão atualizadas e tal e eu acabei desistindo porque eu nunca sabia onde que estavam as referências porque aí estava no artigo 1 no artigo 2 e na verdade as da introdução estão lá atrás então e a outra coisa que foi essa repetição dos materiais e métodos que definitivamente não faz nenhum sentido mas eu sei que tu explicou e que não é culpa tua mas é que daí como isso aqui está gravado daqui um pouco fica uma prova que não é a Kenya que está pedindo isso bom então a primeira coisa em relação a tu usares assim a palavra prevalência de TMC ou maior chance de TMC na apresentação tu detalha melhor que o GHQ ele é um questionário auto-aplicável e que ele é utilizado em populações ele não faz um diagnóstico né então acho que é importante tu rever no teu tem alguns momentos que eu acho que está bem adequado a colocação mas eu fico em dúvida se a gente consegue dizer com o GHQ maior do que 3 ou maior do que 4 que esse indivíduo tenha TMC ou esse indivíduo tem mais chance de TMC ele foi rastreado para isso qual é a tua opinião e quero saber se tu percebe essa nuance aí no dizer eu estou fazendo um diagnóstico ou só estou rastreando a partir do qual eu tenho que ir atrás desse diagnóstico né mas às vezes eu acho que no texto parece que a gente está diagnosticando isso bom Beatriz acontece isso muito né a literatura apresenta de forma bem bem clara que o GHQ é um instrumento de triagem né geralmente ele é utilizado como um instrumento de triagem e faz ali se faz a necessário que seja feita uma entrevista psicológica entretanto os estudos epidemiológicos eles adotam né eles adotam isso como prevalência mesmo de TMC não é tipo não é ter chance de ter TMC né então em estudos epidemiológicos eles é adotado como uma medida né de TMC na população estudada tá certo ali no teu resumo da tese então em algum momento tu coloca nas primeiras páginas tá com o mesmo que tu utilizasse tanto artigo 2 como artigo 3 utiliza com o mesmo banco tá eu acho que fica mais elegante com os mesmos dados tá em vez de citar que eu usei um banco né acho que ali no resumo fica melhor com os mesmos dados tá eu acho que a conclusão no resumo ela repete muitos resultados tá às vezes é muito sutil isso da gente saber que a gente tá repetindo o resultado que eu tô concluindo porque também eu não posso ir adiante do que eu encontrei né então eu acho assim agora mais no final da apresentação e na própria discussão lá na tua última sessão que é uma espécie de sumário de tudo tu vai um pouco adiante né com o que tu encontrasse o que que tu conclui tá então observa bem a tua conclusão no resumo e vê se tu não consegue em cima disso concluir mais do que simplesmente repetir o resultado tá só uma sugestão bom na tua apresentação então eu fui lendo esse o capítulo esse que que segue né depois do resumo vem a apresentação e tu coloca que 10 a 20% dos adolescentes experimentam algum problema de saúde mental como é que tu vê esse dado que tu cita ali cita mais adiante também com os resultados que tu mostra de 25 e 31% de prevalência de TMC qual é por que que deu essa diferença grande eu queria saber o que que tu que tu interpreta certo vai bem de encontro a isso né o GHQ ele é utilizado como instrumento de rastreio né então a gente vai ter ali a questão mesmo do funil né ele vai é pegar um número maior de pessoas e aí à medida que realmente é feito um diagnóstico né com o profissional né que eu falo isso né que tem que ser feito por uma entrevista psicológica né feita por um psicólogo ou uma entrevista com um psiquiatra pra ele realmente identificar né e classificar qual tipo de transtorno por isso que o número cai mais né esses 10 a 20% é o que efetivamente apresenta algum tipo de transtorno com classificação ali junto ao DSM né e o GHQ que foi o que a gente avaliou a prevalência né a partir dos estudos existentes ele é um instrumento de rastreio então ele vai pegar vai ter muitos é falsos falso positivo ali exatamente perfeito eu acho que isso é importante esse conceito os instrumentos de rastreio em geral eles vão ser mais muito sensíveis com mais falsos positivos porque na sequência deles a gente espera aplicar algum outro tipo de de avaliação que vai ser de um profissional de saúde enfim para o diagnóstico final tá certo bom indo para o capítulo 1 então eu senti falta um pouco quando começasse a falar sobre associações de desses comportamentos não saudáveis tá nós temos uma publicação já do Felipe em 2018 tá depois eu te passo é só procurar o nome o meu nome do Felipe e Érica né em que nós publicamos associação de múltiplos estilos de vida não saudáveis com sobrepeso obesidade e obesidade abdominal tá não tinha então um objetivo relacionado ao TMC como tu fizesse mas a gente não utilizou esse método que tu usasse para identificar padrões né nós simplesmente fomos olhando associações eu particularmente achei interessante a metodologia que tu usasse embora não consegui entender perfeitamente aqui na apresentação tu trouxesse de novo eu queria saber de quem é que foi a ideia e como é que a gente chega não precisa me explicar matematicamente porque eu não vou entender mesmo mas eu quero saber assim da onde que foi a ideia de entender que tem comportamentos que se associam que matematicamente a gente consegue identificar eu fiquei achando que era alguma coisa de inteligência artificial porque a gente tem alguns trabalhos com clusters né em que tu identifica num banco de dados muito grande o que que mais tá associado com outra mas eu vi que depois que era uma espécie de um teste estatístico mais comum e que trouxe essa associação se tu puder me dizer se foi tua ideia do estatístico e o quanto que a gente pode confiar nesse conjunto ali né nos dois conjuntos que tu tivesse tá então vamos lá é a ideia de fazer né de identificar padrões ela surgiu a partir de um artigo que foi publicado é por um grupo da UFMG né que tem ali entre os coautores a Ariane Ariane do Carmo que é minha colega de trabalho na SEGAM então lendo o artigo dela né que ela é uma das uma das coautoras eu tive o insight de falar assim poxa é isso né eu não tinha achado ainda a a forma de representar de maneira estatística o que eu já vislumbrava que era essa interação entre entre os diversos fatores essas variáveis e lendo o artigo dela eu comecei a perceber a possibilidade de fazer a mesma análise aplicar a mesma análise pra cá né pro artigo doutorado e e sim foi uma uma experiência fantástica porque eu aprendi muito é com com a Ariane né e agradeço já aqui de montão isso porque foi isso assim eu fiz o passo a passo de todas as análises né baseado no que ela fez e no que ela me explicou e e é basicamente isso né assim quando a gente tem um número maior de variáveis é às vezes fica um pouco mais complexo de identificar o que que realmente tá é tendo algum efeito ali na nossa variável desfecho quando a gente diminui esse número de variáveis e garante essa interação entre 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 essas variáveis a gente consegue testar melhor no modelo de regressão e foi basicamente isso né identificar quais os padrões e depois avaliar como é que se comportava no modelo de regressão logística não sei se eu te respondi exatamente gostei do teu insight é isso aí a gente tem que ouvir dos alunos e não dá pra gente só eu às vezes sinto e dependendo do aluno a gente recebe muito do aluno e faz muita troca outros a gente que tem que dar tudo e eu acho que essa troca é super importante porque vocês colaboram demais com o crescimento né tanto do não só nosso mas do grupo né vocês devem ter um grupo de pesquisa aí parabéns pela nossa proposta bom na página 23 tem a palavra suscetíveis que colocasse suscetíveis com P só pra tirar o P dali tá aí na mesma página tem uma frase que coloca a versão brasileira do GHQ introduzida por Pasquale em referência 29 tá aqui eu preferia é óbvio que o GHQ tem uma deve ter até porque a gente utilizou isso no Érica uma versão então traduzida e adaptada culturalmente validada para o Brasil então são esses termos que são mais importantes da gente enxergar tá Sarah não é introduzida para o Pasquale mas validada traduzida adaptada culturalmente enfim esse tipo de termos acho que é o que a gente precisa ter tá então é só uma mudança de forma se é que foi o Pasquale que fez essa adaptação cultural e validação tá se não foi tem que colocar o questionário quem foi que validou mesmo né bom a questão da causalidade reversa ela ela permeia todas as análises do Érica né um estudo transversal por mais que tenha esse N tão grande como nós temos mas tu adequadamente colocasse isso nas discussões nas suas limitações que é o que a gente sempre tem que fazer não tem como a gente saber difícil entender aqui o que que é causa o que que é efeito e isso é uma das coisas que que traz assim os nossos artigos do Érica para uma para umas revistas de impacto um pouco mais baixo e as revistas epidemiológicas com frequência não gostam muito dessas mesmo com esse nosso N grande de a gente conseguir publicar isso em revistas melhores vamos dizer assim né mais altas a gente consegue né a dois até acho que tem a um não me lembro mais bom aí quando a gente fala na na página 30 tá eu tô no capítulo 1 ainda me parece consumo de água versus TMC depois atividade física versus TMC eu senti falta assim de uma um aprofundamento assim eu não me convenci com a questão do consumo de água sinceramente eu sei que a gente fala muito que é importante beber bastante água mas eu acho que ficou superficial esse ponto aqui então até isso tanto o consumo de água como a atividade física eu pensei ah não é a área dela ela pulou rapidinho né então na verdade a água tá lá então acho que é importante dizer por que que é bom beber muita água muito também não é bom tem um x o que que a gente tem de evidência na literatura é óbvio que a gente não pode se estender demais aqui mas sempre a gente consegue fazer aqui é um parágrafo mas um parágrafo um pouco mais aprofundado que traga essa evidência que traga algumas algumas referências originais a respeito da associação entre ingestão de x quantidade de água e benefícios de saúde tá eu senti falta achei pouco profundo tanto esse como atividade física tá eu já vou introduzir aqui na atividade física uma pergunta sobre se tu tem se tu compreende porque em algum momento aparece como intercambiável a inatividade física e o comportamento sedentário são sinônimos não são Sarah não a gente trabalha como como são coisas diferentes né o comportamento sedentário diz mais respeito aquelas horas que foram ali utilizadas né para atividades como maior uso de telas né computadores tablet essas coisas em geral né e o em relação a perdi a outra outra palavra atividade física que você falou suficiente insuficiente a atividade física insuficiente é a prática menor que os agora me deu um um esquecimento não lembro agora se são duzentos ou trezentos né trezentos minutos por semana tá bem bom indo adiante em relação aos métodos tá mesmo que a gente ainda tenha essa necessidade de separar os métodos embora eles estejam lá nos artigos tá eu acho não gostei assim de que tu descreve esses métodos eu sei que tu e outros alunos meus né não participassem da coleta do Érica né Sarah né eu poderia ter participado lá sei lá com IC né lá atrás 2013 então a descrição dos métodos é praticamente uma tradução daquele artigo dos métodos né então até parece que tu coletasse o dado então acho que isso como aquilo tá publicado existe uma referência tu citasse a referência corretamente eu acho que tem que ser resumido e está citado lá tá a não ser que daí aqui nos métodos pra poder satisfazer o PPG tu trouxesse então os métodos da revisão sistemática os métodos das análises dos bancos porque daí isso foi o que tu fizesse a tua tese né ela tem a introdução do Érica óbvio não tem como a gente escapar mas isso daí é meia página esse detalhamento do método do Érica é pra quem coletou o dado do Érica eu acho tá então se eu tivesse que fazer um capítulo de métodos pra tua tese eu colocaria então de cada um dos artigos da revisão sistemática com detalhe depois essas análises uma explicação maior dessa tua da análise que mostrou os comportamentos enfim porque daí esse foi o trabalho que tu te dedicasse e que ele tem todo o valor né tá bom em relação aos objetivos eu achei um pouco confuso os objetivos ali no capítulo 2 eu colocaria assim objetivo geral por exemplo estimar a prevalência mundial de transtornos metais comuns através de GHQ em revisões em uma revisão sistemática é porque realmente juntar os três artigos num objetivo geral é difícil né então eu colocaria estimar a prevalência mundial de transtornos mentais comuns através do GHQ porque ele já disse que eu tô estimando com uma ferramenta que tem seu limite em revisão sistemática em investigar o papel de padrões de estilo de vida e alimentação porque num dos artigos tu fala de processados no outro tu fala muito de hábitos de vida né então eu acho que a alimentação fica mais para o objetivo geral padrões de estilo de vida e de alimentação esses transtornos em adolescentes brasileiros tá eu tenho algumas aqui depois no primeiro tá também colocaria estimar a prevalência de TMC através do GHQ em adolescentes brasileiros né daí não tá colocado que é brasileiro no mundo por meio de revisão sistemática com meta-análise porque daí eu já tinha visto que tinha feito meta-análise e ela não tá escrita aqui porque enfim a visão sistemática é o mais poderoso do teu é a parte metodológica mais importante do artigo né mas se tu fizesse meta-análise eu acho que que é interessante o segundo em vez de identificar padrões de estilo de vida eu acho que é descrever o segundo artigo tu faz uma descrição dos estilos de vida né considerando a alimentação consumo de água e bebidas alcoólicas avaliando a sua associação com os TMC já juntaria aquele o terceiro bullet aqui dos específicos tá bom e no terceiro item que eu teria três específicos um pra meta-revisão sistemática dois a descrição os hábitos de vida e o terceiro descrever a alimentação aí em vez de avaliar a alimentação a gente tá descrevendo e buscando associações depois se tu quiser eu te mando isso que eu rabisquei aqui numa página de uma forma mais que eu achei mais fácil de entender bom em relação a meta-análise parabéns pra vocês tá publicada né então a gente ao mesmo tempo que a gente avalia é bom que já que uma aluna de doutorado já tenha uma publicação ou duas nesse momento eu às vezes já vi banca ofendida porque tá publicado eu não me ofendo eu acho o máximo né tem que tá publicado mesmo tá deixa eu ver o que que a gente que que eu queria só comentar o fato de tu ter escolhido tu explicasse ele direitinho que tu excluiu college studies né porque e aí coloca uma frase lá que porque ali eles podem ter uma uma prevalência maior de de tmcs né mas tu não acha que isso poderia incluir um viés né porque aí tô excluindo alguns adolescentes né eu tô colocando e será que os college studies não não são especialmente quer dizer os alunos né de de college não são especialmente alunos com maior nível socioeconômico por exemplo no Brasil muito muitas vezes é nos Estados Unidos certamente é né não sei como é que é em outros países então eu acabo se eu excluo esses adolescentes eu posso eventualmente tá introduzindo um viés de tá trazendo uma prevalência de adolescentes com menor índice socioeconômico o que que tu acha aqui então essa foi uma decisão que a gente tomou em conjunto durante a elaboração desse artigo dessa revisão sistemática é porque a gente observou um número muito grande de estudos feitos né com esse público né de escolares e muito deles ainda universitar esses universitários né e aí ele um dos estudos colocava isso né que esse essa essa entrada essa grande mudança na rotina desse jovem ela já de maneira geral já impactava né nesse nessas sensações dele nesses sentimentos que ele tinha ali e e além disso muitos deles eles eles abarcavam ali a faixa etária de 17 a 25 anos então até mesmo pra obter esses dados né dessa faixa etária de por exemplo nesse estudo um exemplo desse estudo de 17 a 24 anos né eu teria que pegar só um recorte da amostra né de 17 a 19 então ia acabar ficando um viés em cima do outro então a gente acabou elegendo que a exclusão desses artigos né incluir eles no critério de exclusão tá bem eu acho que talvez poderia ter colocado como uma limitação ou incluído aqueles que se conseguisse o dado e feito já prevendo uma subanálise em separado né talvez fosse uma ideia tá uma coisa que eu pensei e tu apresentou ali a gente fez um mapa de cores né quanto não é exatamente o que tu apresentou mas é naquela linha né colocasse aquele mapa com as cores apontando os países que tu dos quais tu obteve dados que eu achei que ficou bem legal é bom quando a apresentação ela é mais simbólica mais representativa e tem menos informação de texto tá o que nós fizemos no Damaris Barahini que é uma aluna minha que fez uma revisão sistemática sobre sobre peso e obesidade em estudos observacionais brasileiros é fazer um mapa e enfim tá publicado né mas talvez pra uma próxima oportunidade também foi uma sugestão de uma banca né em que a gente colocou por tempo né essa essa prevalência então são três mapas e aquelas cores que vão ficando mais escuras à medida que a prevalência é maior de sobrepeso e obesidade então ficou bem bonito que nem aqueles que a gente vê dos Estados Unidos que vai aumentando obesidade diabetes né que tu vê em tudo que é congresso né então a ideia é interessante eu não sei como é que ela fez mas deve deve ser mais ou menos fácil de fazer em algum programinha mas é uma ideia de novo de apresentar de uma forma ilustrativa a mesma informação que a gente bota aqueles números todos lá né vocês fizeram alguma subanálise ao longo do tempo de prevalência de TMC nesses artigos do mundo que vocês apresentaram se nós fizemos uma análise é estratificando por pelo tempo de coleta é pela época né vamos imaginar que nos primeiros artigos tivesse uma prevalência mais baixa do que tem agora ou maior e agora menor não 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 fizemos ok bom o artigo 2 então ele ele já está submetido qual é a revista Sara nós submetemos para a Plois One também e né foi em julho desse ano que nós submetemos e já já obtivemos uma primeira resposta dos revisores quer dizer que estão respondendo que beleza eu acho que falta ali no abstract que tu fizesse no artigo 3 citar o Erika tá ou origem brasileira de múltiplas regiões enfim mostrar que é um estudo nationwide né survey eu acho que falta ali no resumo tá bom aí vem os padrões que a gente já conversou sobre isso né ali na página 85 e não mais adiante nas considerações éticas na página 93 tu coloca blood collection e nesse estudo eu acho que tu não usasse a mostra que fez coleta de sangue na verdade nem variáveis de sangue então acho que isso aqui tem que sair tá tanto no artigo 2 como no 3 eu acho que a tabela 1 que fala de prevalência de transtornos mentais comuns ela se assemelha muito a pelo menos 3 estudos do Erika que estudaram que se focaram em TMC né tem aquele primeiro lá do caderno de saúde pública de 2016 depois tem tem um que eu vi assim tem um de 2020 que é de Ribeiro que relaciona TMC com com status socioeconômico e depois tem um outro de 2020 Ferreira que relaciona o GHQ com a inatividade física então acho que fica repetitivo claro se for olhar o número ele nunca é igual porque cada um tem um critério de inclusão e exclusão 71.222 71.899 e eu acho até que isso fica esquisito porque daí cada um tá com uma percentual de meninos e meninas com TMCs né e aí pelo menos 3 eu encontrei que tem essa tabela 1 igual a tua né então eu acho que deveria colocar lá no texto no início dos resultados óbvio que a gente tá falando de TMC a gente tem que dizer qual é o percentual de meninos e meninas e talvez algum outro fator importante mas eu acho que essa tabela 1 ela fica podem até em algum momento aparecer alguma coisa de plágio entende porque auto plágio também é plágio né então auto digo nós que diz o Érica né nós estamos uma quarta tabela então dá uma olhada nesses artigos aí mas eu basicamente tiraria exceto se eles já aceitaram com isso aí né pelo menos o terceiro para não ficar tão repetitivo tá só deixa eu te interromper professora Beatriz é até interessante que quando eu comecei a fazer o artigo 3 na verdade eu estava já finalizando a primeira versão para enviar para o professor a Kenia e eu tinha esquecido de fazer a tabela 1 né e aí eu peguei de última hora que eu fiz mas é muito nesse sentido mesmo né que é meio que essa repetição né dos outros dos outros artigos né todos esses que você citou são artigos fonte também né que a gente acaba lendo por ser do Érica por ser só a gente já lê Pois é na verdade tá certo essa tabela 1 tá certa se o teu artigo fosse o primeiro que falasse de TMC do Érica essa tabela 1 é certa é assim que a gente faz ponto de vista de né aprender como se faz a tabela 1 é caracterizar a minha amostra e tal mas eu acho que no contexto de a gente estar publicando mil coisas do Érica tem que ir lá para trás e olhar e eu acho que daí não vale a pena a não ser que tivesse por exemplo assim ah eu só estou com uns 38 mil que coletaram sangue bom aí também acho que daí talvez valesse a pena mas como é a mesma população com nuances de diferença do N fica muito parecido e diferente ao mesmo tempo tá entendeu o que eu quis dizer né é uma sugestão só bom deixa eu olhar aqui então entrando no artigo 3 tá eu achei que no estou olhando aqui vou abrir o resumo tá resumo do artigo 3 então a primeira frase me incomodou um pouco tá a começar pela o consumo de alimentos ultraprocessados é importante fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis dentre as quais os TMC eu não sei se o TMC é se o processado é até porque é isso que tu tá perguntando né essa é a tua pergunta né então eu acho que não dá pra atestar aí tem toda a história né quem quem trouxe esse conceito de ultraprocessado é um autor brasileiro Monteiro publicou várias coisas nisso então num primeiro momento ele ele traz essa essa classificação essa classificação propõe essa classificação tanto que eu fui procurar MASH não tem MASH de ultraprocessed foods né então quer dizer que provavelmente mundialmente não é todo mundo que aceita essa classificação embora eu acho bárbaro já assisti ele falar sobre isso e adoro os papers deles e na sequência depois de ele ter proposto a associação ele foi produzindo artigos que mostraram associação com essas doenças crônicas não transmissíveis então eu tiraria a parte tiraria a parte importante colocaria se associou se mostrou associada com doenças crônicas não transmissíveis até por causa da aceitação não sei como é que é a aceitação internacional da importância disso e a segunda coisa eu não colocaria o TMC aqui e potencialmente de TMC e eventual né aí a gente não sabe porque justamente é a pergunta do teu artigo tá bom aqui tem a mesma questão né acho que a tua conclusão nesse resumo é só uma repetição dos resultados acho que tem que botar a cabeça para funcionar para trazer uma coisa um pouquinho diferente mas já falei isso bom aí aparece na página 115 tá é na introdução mesmo tá tu coloca assim ó são fatores onde tu cita o nove dentre os fatores de risco identificados para TMC tem esse comportamento sedentário e em satisfação com a imagem corporal tá por isso que eu te fiz aquela pergunta aí entre comportamento sedentário e atividade física aqui a tua referência não diz isso a tua referência é sobre outra coisa essa nove tá aí tu vê que sorte tua né que eu comecei a conferir as referências no último artigo porque elas estavam logo ali lá na frente eu fiquei com preguiça de ir lá para trás toda vez daí ó Pim a primeira que eu fui olhar tá errado então assim ó essa nove ela fala de fatores associados ao uso dos locais que as pessoas vão buscar para tratar a TMC é possível que na introdução desse artigo eles tenham falado isso mas aí tu não pode citar tu tem que citar uma referência original e daí eu te diria que é o seguinte é a Milene que é uma aluna uma ex-residente minha trabalhou comigo não sei se aqui acho que tu deve estar junto não sei se tu estava junto nesse artigo né o nome dela é complicado Milene Mele depois eu posso te passar e ela tem um artigo que nós publicamos no Journal of Pediatrics em 2020 exatamente sobre isso sobre a questão da insatisfação da imagem corporal e GHQ alterado que ela usou os dados do Érica tá então serviria para tu citar aqui e eventualmente se tu achar interessante botar alguma coisa na discussão tá mas o comportamento sedentário com TMC daí eu acho que tem aquele do tu citasse o Werneck em algum momento na tua discussão e tem um outro do Werneck que é de 2021 que é exatamente sobre comportamento sedentário e TMC tá então procura esse Werneck que tu citasse e ele tem uma nova que é do TV Viewing and Frequency daí fala alguma coisa sobre relação de comportamento sedentário e TMC aí tu pode colocar a Milene e esse Werneck aqui no lugar do norte tá bom então realmente tem pouca literatura em adolescentes sobre essas associações acho que é legal tu pegar esse esse Werneck pra poder melhorar um pouquinho a tua discussão tá e bom aí a tabela 1 eu já tinha comentado antes que a mesma coisa tá eu acho que a tua discussão é claro a gente sempre vê isso aí né o teu artigo menos trabalhado é o terceiro né então eu acho que tu precisa tá bem escrito tem muitas ideias interessantes mas eu gosto de que sempre a discussão venha o teu dado o que tu encontrasse e o que a literatura diz a favor e contra igual diferente ah só em adultos não tem adolescente e tem sequencialmente um, dois, uns três parágrafos que só fala da literatura que não traz o teu dado tá então eu acho que tu tem que fazer uma uma reavaliar assim o conteúdo tá bom mas ele não tá sempre relacionando com o teu dado tá eu acho que é importante pensar um pouquinho melhor nessa discussão e que é isso por fim assim eu gostei muito então dessa do teu trabalho como um todo como eu já te falei acho que tu me enganou bem achei que tu era psicóloga e gostei do fechamento das conclusões tá e depois eu te passo alguma coisa que eu tenha citado muito rapidamente eu posso te passar tá mas tá de parabéns qual é a tua proposta de vida daqui pra frente conta pra nós bom Beatriz é professora Beatriz quando você fala que eu enganei muito bem acho que a minha irmã que tá aqui acompanhando ela vai ficar até orgulhosa porque ela que é psicóloga da família é bom agradeço por todas as considerações eu tentei anotar o máximo que eu consegui todos os comentários os artigos e tudo com certeza vai me ajudar muito pra melhorar as propostas os artigos porque eles já estão aí nessa fase do forninho de melhorar de enfim principalmente o artigo 3 é bom acho que planos daqui pra frente acho que primeira coisa é acho que a questão mesmo pessoal né que aproveitar um pouquinho mais a família e continuar nessa vida de mais à frente seguir essa frente da docência mesmo né hoje trabalhando ali na coordenação geral de alimentação e nutrição acho que a gente tem um aprendizado fantástico né dentro do Ministério da Saúde mas eu tenho cada vez mais me apaixonado pela docência né então acho que agora é caminhar aí pra pra melhorar e pra seguir nesse rumo tá bem isso é perfeito parabéns parabéns Kênia obrigada pelas respostas obrigada é deixa eu só interromper um pouquinho pra mim as imagens estão congeladas eu não sei se tá todo mundo congelado pra mim não a gente tá bem a gente tá se mexendo aqui vocês estão bonitos na foto mas tá congelada tua imagem do Rafael é mas a gente pode seguir pra mim tá tudo movimentando aqui também tá tudo movimento danado tudo jóia obrigada professora Beatriz pelas suas eu não esperaria nada diferente profundas contribuições anotei anotamos né Sarah uma por uma e elas vão ser importantes não só pra revisão do artigo 2 mas pra trabalhar melhor o artigo 3 vou passar então a palavra pro professor Rafael dizer que é um pra dizer a gente já a sala caiu mas dessa vez é mais tranquilo Abrantes ou é um um rusco que chegou ah pois não obrigado então espera só um instantinho não consigo habilitar microfone será que ela entrou no o link é rápido o link é rápido ah muito obrigada a gente está importante aqui viu é é é é só aparece opção somente de ouvir mas ela tá aqui e a imagem e a imagem ah chegou ok é tudo certo agora foi ah ok então é só só um um detalhe é Rafael antes de passar a palavra que eu preciso acusar a presença da professora Erli que mandou parabéns pra gente que é alguém muito querida pra nós duas né Sara e pro nosso grupo de pesquisa foi quem me apresentou a Sara devo muito a ela e faz tempo que eu não a vejo e tenho certeza que ela tá curtindo juntinhos e com qualidade de vida muito melhor do que a nossa mas a gente foi muito honrado e muito prestigiado com a sua presença muito obrigada então Rafael também muito obrigada mais uma vez a gente se conhece do fórum mas é a primeira vez que a gente se encontra numa numa banca também foi iniciativa da Sara e tenho certeza que a partir daí a gente vai se encontrar muitas vezes muito obrigada você tá sem microfone Rafael tava aberto e eu fechei é um prazer eu agradeço aproveito pra fazer o reconhecimento também que muito antes da professora Eli descobrir a Sara perdida em Belém ela já havia me descoberto perdida em Campinas também todo tipo de asneira que eu faço por aí pelo mundo é de responsabilidade da professora Eli que me pôs que me pôs nessa pista né bem é um prazer estar aqui conversando com vocês peço desculpa pelas pelas pequenas demoras é que realmente as coisas estão overcorridas né eu vou vou até me justificar porque minha companheira me cutucou aqui que estou grosseiro a minha pergunta das ordens não era porque nós temos um bebezinho pequeno e daí a gente precisa se combinar na cobertura aqui quem vai se o menino chorar então eu já precisava saber mais ou menos no horário que eu entrava para não para não correr risco de ninguém acudir o pequenininho lá mas está o pequenininho já é médio né já tem dois anos e quatro meses mas está tudo tudo em paz viu peço desculpa foi um grande prazer adorei ouvir a professora Beatriz trabalhando também achei que foi foi muito bom ajudou vários pontos que eu tinha ficado em dúvida eu acho que vai vai ser bom aqui estar falando logo após ela bem primeira questão que eu tinha Sara no fundo eu já conheci um pouco mais do histórico das coisas acho que a gente tem a impressão que a gente se conheceu em 2007 ou 2008 naquela história dos ribeirinhos em Belém então nessa eu já sabia que você era nutricionista e daí as dúvidas que eu tinha ficado era se você continuou trabalhando no Ministério da Saúde porque eu vi a moçada em peso aqui a Ana, a Ariene, o Eduardo só diz o que eu estou vendo aqui no meu mini chat e depois assim por que estudar transtorno mental? isso foi um segundo questionamento que eu fiquei assim qual foi o ponto na sua trajetória que aproximou você desse tipo de desfecho? vamos lá a gente se conhece já tem um tempinho mesmo hein Rafael? nossa e tudo por conta da Erli também então eu estou no Ministério eu estou no Ministério né continuo na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição o pessoal aí está representando bem a SEGAN e essa pergunta ela é bem interessante né por que transtorno mental comum? acho que na cabeça da Kenia ela vai falar assim ah né tem o dedinho tem o meu dedinho aí mas acho que tem o dedinho da Kenia de dizer assim vamos trabalhar com transtorno mental comum do Érica e tem um dedinho meu no sentido assim é é um tema que quando eu penso na questão de graduação né de fazer mestrado doutorado é muito por influência até da minha irmã é é um tema que me me causa curiosidade não é à toa que a fazendo aí né os estudos pra pra elaboração da residência temática é uma das coisas que eu mais gostei foi nesse aprofundamento em relação ao próprio instrumento né ao próprio né classificação dos transtornos mentais então assim foi uma coisa é um assunto que sempre me interessou e quando eu lembro da fase que eu ainda era uma pequena estudante de colégio eu lembro dos livros da minha irmã de psicologia que eu pegava e ficava lendo então assim é uma coisa que me causa bastante curiosidade né eu acho que se essa situação de se corpo e mente não tiverem bem alinhados aí bem balanceados nada funciona não de boa eu acho que também não haveria problema nenhum se fosse porque meu orientador indicou não meu orientador me indicou muita coisa na vida talvez até de uma forma menos democrática do que a professora Kenia isso gira coisas pra você mas é é muito por curiosidade porque eu acho que das doenças não transmissíveis talvez a saúde mental seja uma última fronteira pra nós né porque nós já tínhamos um relacionamento muito próximo com doença cardiovascular com questões metabólicas mas ainda não abordávamos de forma muito e isso eu digo até até mesmo se a gente for pensar nos inquéritos né de nutrição e saúde isso ainda era um negócio que andava um pouco distante então eu achei achei de fato oportuno e interessante era mais pra pra entender um pouco mais o seu relacionamento de forma geral eu acho que o manuscrito tá muito bem apresentado beleza eu acho que isso também pra você ficar tranquila eu minha apreciação aqui uma palavra é de que é muito mais do que suficiente né eu fiquei muito feliz com o texto fiquei muito satisfeito também com a sua apresentação eu acabei passei isso pra vocês ontem que eu achei que que o texto tava muito sólido que a redação tá com uma qualidade acima da média né assim eu até acabei brincando com uma aluna que eu tava conversando aqui antes de começar que ela me perguntou se o trabalho tava muito ruim né falei não que por incrível que pareça dessa vez tava até bom que já não é um negócio comum infelizmente hoje em dia a gente acaba pegando um volume muito maior de trabalho suíço e que eu tinha achado mais problemas de redação nos manuscritos em inglês do que no texto em português então eu falei olha já é um sinal excelente achei que o texto tava com com fácil leitura com uma estrutura bem definida então assim em termos práticos eu gostei muito eu queria levantar alguns pontos eu marquei aqui algumas questões que a professora Beatriz levantou bem coisas que eu havia pensado e daí eu apaguei do corpo do texto e coisas que eu não havia pensado mas eu deixei identificado aqui pra vocês que eu concordei com ela e depois vocês eu já mando pra vocês assim que a gente terminar o volume pra que isso fique registrado aí beleza? a primeira questão também em relação a essa história do formato eu acho que vocês já avançaram muito em relação às dificuldades de formato que a gente tem no Brasil inteiro porque cada PPG tem o formato ideal para apresentação de teses e dissertações e cada um é diferente do outro isso é uma guerra pra gente que vem de fora é muito difícil então assim o fato de você ter trazido algumas questões explicando a estrutura no começo das sessões já auxiliou muito eu senti falta apenas de duas coisinhas que eu acho que seriam relevantes nisso porque muita gente vai ter acesso ao volume hoje isso vai estar lá disponível em formato digital eu acho que lá na página 18 cabia ali ao final que você deixasse entre parênteses a resolução que regulamenta isso pra caso houvesse necessidade de alguém necessidade ou interesse seja lá o que for de alguém consultar isso e daí mais uma frase você sintetizar o que é que a resolução define como tarefa mínima beleza porque como em alguns programas são dois em outros programas são três e daí pode pode ter ou não pode ter ou joga a resolução inteira em anexo sei lá pensar num jeito porque cada programa também gosta de trabalhar de uma forma com isso mas só pra que a gente não tenha que entrar no site do PPG pra olhar ou fazer uma avaliação totalmente no escuro também que é outra opção que é de simplesmente ler partindo da premissa que está certo do jeito que está em relação ao formato seja o que Deus quiser beleza então nota 9,5 pra você nessa história do formato ainda que eu esteja com a Beatriz aqui que eu acho que a gente poderia caçar um formato mais simples tentar de certa maneira também entrar num acordo entre os grupos aqui na UFMG isso também é um negócio muito problemático a gente tem são 13 PPGs no campo de saúde os 13 tem uma regra própria e as 13 regras são diferentes então cada lugar que você vai é introdução que não chama introdução chama referencial teórico que vem depois do objetivo é todo negócio que você nunca consegue corrigir isso eu acho que isso é um problema real bem agora pro capítulo 1 aqui o referencial teórico eu queria fazer duas apreciações gerais que eu acho que são mais pra reflexão do que propriamente pra correção eu gosto do texto dividido em sucessões beleza eu acho que esse de fato é um bom caminho pro desenvolvimento só que eu acabei sentindo falta de duas questões aqui que eu acho que são que são relevantes se não pra sua tese mas até pra você poder começar a pensar no seu futuro como orientadora a primeira questão é que a parte inicial aqui a sessão 1.1 eu fiquei com a impressão que ela se estendeu um pouco além do que eu acharia necessário e por que eu digo isso pra você porque lendo aquilo ali aquilo despertou uma série de hipóteses e de possíveis relações em mim que não vão ser abordadas beleza e daí é uma sensação que você não quer passar pro leitor de que haveria algo mais relevante na temática do que o que você estudou ainda mais pra um leitor que é ignorante como eu em relação ao tema porque por exemplo eu saio de lá seguro que bullying é um negócio de suma importância pra isso talvez tenha uns 5 mil estudos no tema sobre bullying mas eu ser ignorante não sei mesmo beleza então assim tentar chegar começar um pouco mais perto do objeto porque o desenvolvimento tá coerente você vai passando por um caminho pra chegar ali onde você precisa mas surge coisa demais que não vai ser abordado e daí eu acho que isso é é algo que com o tempo eu fico tentando hoje em dia que eu só dou aula de metodologia de biostatística de análise de dados de redação de editoração de revisão eu fico meio neurótico esse tipo de coisa então eu marquei toda uma sessão aqui pra você pra explicar pra você mais ou menos onde é que isso tava acontecendo na minha leitura que eu acho que fragmentou um pouco o texto porque foi abrindo coisa demais é bem daí ali no 1.2 eu gostei da questão dos transtornos mentais comuns e do GHQ eu achei que isso tava bom tá pertinente apareceu no lugar correto um tanto de vezes o pessoal ia tentar jogar um pedaço disso lá na metodologia eu acho que tá errado e ficaria ruim então aí é um lugar bom eu não tinha marcado isso mas com a fala da professora Beatriz eu me lembrei que lá no começo da aplicação dessas de metodologia semelhante que você entregou aqui com análise fatorial análise de componentes principais essas análises de redução de massa de dados o pessoal quando trabalhava com isso em padrão alimentar fazia a mesma coisa nas introduções então tinha lá um texto uma sucessão na introdução destinada a explicar pras pessoas o porquê fazia sentido abordar aquele problema reduzindo dimensões e o que essa abordagem analítica trazia pra você que na prática ela vai sintetizar a parte comum de múltiplos desfechos numa variável única então você não perde nada e ganha a simplicidade da abordagem e eu acho que isso era um negócio legal pra ter porque a professora Beatriz está longe de ser uma pessoa desinformada e isso passou por ela porque eu acho que isso é muito comum em duas áreas o pessoal da educação gosta disso pra medir coisas não mensuráveis e o pessoal da nutrição gosta disso pra trabalhar com padrão alimentar e daí quando você for falar com o pessoal de crônica de saúde do adolescente de pessoal de saúde mental rapaziada talvez tenha dificuldade com isso e daí valeria a pena ter um negocinho parecido com isso que você fez o GHQ aqui só explicando a ideia é mais ou menos essa você vai ter lá múltiplas exposições sintetiza aquilo as técnicas mais utilizadas são essas essa aquela e aquela outra inclusive seria um espaço pra você poder discutir a questão de por que não usa análise de cluster pra fazer isso por exemplo beleza que eu acho que é uma página uma página e pouco também não é nada demais assim eu fiquei pensando agora rapidamente aqui tem pessoa que na tese de doutorado da professora Díssima Archeone que é a professora médica aquela história de padrões de câncer ela tinha uma sessãozinha bem curta que eu usei isso num monte de momentos quando eu comecei a trabalhar com essas técnicas multivariadas beleza bem seguiu aqui tudo bem eu fiquei feliz com a história do GHQ eu reforço o que a professora Beatriz trouxe também eu acho que é importante que nos momentos iniciais das sessões então cada um dos artigos e talvez na metodologia geral fique claro que o GHQ é uma proxy do desfecho beleza porque se não começa a gerar um ruído absurdo até porque haver a divulgação disso na imprensa e fica como aquela questão do alcoolismo com o cage como a sensibilidade é muito alta e a especificidade é muito baixa aquilo não é bem uma ferramenta de diagnóstico direto então vamos lá que é uma proxy faz explicação simples vida que segue com isso pode até dizer que doravante aquela proxy vai ser aceita como isso para esse fim sei lá para também não ter que ficar repetindo toda hora outro dia eu estava numa banca que o pessoal estava tratando de autoavaliação do estado de saúde e morbidade referida e daí também ficava repetindo toda hora que a morbidade era referida paciência assume que aquilo é válido e segue o jogo porque se você ficar toda hora tendo que repetir parece que a gente está desconfiando daquilo mas num momento inicial você menciona dizendo que é isso está usando proxy vida que segue com o próximo e daí agora o que eu acho na seção ponto 3 dos fatores associados ao transtorno mental comum duas sugestões a primeira é que eu poxa continuo eu fico cada dia mais maluco essas coisas não melhoram muito com a idade mas a primeira sugestão é de você manter a coerência no desenvolvimento do tema então assim surge aqui primeira alimentação que é o artigo 3 e depois a história dos comportamentos que é o artigo 2 então acho que talvez valesse a pena fazer uma inversão direta de bloco sabe para manter meio que o desenvolvimento no referencial teórico seguindo o mesmo fluxo do desenvolvimento dos resultados e depois como a professora mencionou aí para a questão da água eu também senti um pouco de insegurança com duas com duas questões a primeira era do mecanismo de vínculo disso isso não ficou claro para mim e eu acho que era importante assim sabe eu digo isso muito mais para a questão dos alimentos ultraprocessados até do que do resto que é o que eu sei lá trabalhei com isso metade da minha vida mas eu acho que era era importante de certa maneira criar uma uma narrativa de como os determinantes comportamentais do TMC ocorrem para que isso induza o leitor a acreditar que a única abordagem que faz sentido nesse momento é a abordagem que se usou com esses fatores sabe então talvez partir de um conjunto maior de fatores para selecionar os fatores de risco comportamentais que estão ali no segundo artigo e depois afunilar isso ainda mais para trabalhar só com alimentação de novo eu acho que é só uma questão de fazer um ajuste na narrativa assim que o fluxo está correto não tem grandes problemas com isso mas é para para induzir o leitor de forma bem bem incisiva assim eu acho que eu fiquei com um pouco de cisma disso porque na hora que eu terminei de ler aqui não ficou bem claro para mim a justificativa dos objetivos entendeu então assim eu tinha muita clareza na justificativa do desfecho e daí eu fiquei meio que com o pensamento aberto em porquê de todas as abordagens que a gente podia ter da relação partiu-se para abordar a relação daquele jeito é evidente que há uma justificativa por isso que eu estou dizendo isso para você eu nem acho que seja o caso de fazer grandes modificações pelo amor de Deus nisso é só para é porque senão o pessoal vai ficar aí escrevendo material pronto com aluno cheio de problema na vida mas eu acho que é algo a se pensar e uma última dica aqui em relação a introdução referencial teórico aqui é eu acho que é relevante também você prestar atenção na simetria de construção dos parágrafos quando você está trabalhando com essa escalada de construção como você está fazendo o que vai acontecer você vai trazendo os fatores de risco e tentando aproximar eles lá do seu desfecho para que aquilo faça sentido só que daí o que acontece em alguns casos você traz informações que você não traz para outros então tem alguns casos onde você apresenta o fator apresenta a prevalência de consumo daí começa a sugerir um mecanismo traz uma outra relação da literatura com aquilo e tem outros que aquilo vem avulso então o que eu acho mantém a simetria no desenvolvimento disso qual que é o ritmo é o fator é a prevalência é o fator é o mecanismo é a prevalência são os estudos estudos do internacional para o nacional e daí você vai desenvolvendo todos nesse mesmo nessa mesma toada porque daí facilita o leitor de entender o caminho que você fez para chegar nesse momento beleza em termos práticos eu achei de novo que estava suficiente trazendo todos os ingredientes que eu precisava para entender a questão poxa eu faço questão de deixar claro também que eu suspeito que vocês me chamaram aqui para eu dar mais sugestões metodológicas do que em relação à história do transtorno mental que é algo que eu realmente não tenho grande domínio eu fiz uma sugestão alternativa da redação do objetivo geral que eu acho que vai ao encontro do que a professora Beatriz sugeriu também beleza fiquei à vontade depois para pensar na melhor alternativa aí dentro disso e eu só fiquei em dúvida porque lá no resumo geral do manuscrito meio que não entra eu tive que pensar que não entra o resumo geral só entra o resumo específico já segmentado nos três produtos não é isso? no resumo da tese sei lá eu achei que esse daqui ficou mais bonito do que ficou lá eu senti meio fiquei pensando se não era algo de formato também sabe? mas como assim? você diz o quer ver? lá na no resumo geral ele ficou mais eu achei que ficou pior do que o da quer ver? é essa coisa escrever sobre três artigos numa única folha é bem complicado difícil né? difícil é aqui na página eu achei que o resumo que o é que a página está sem número lá no começo que ainda não está são aqueles elementos não numerados aqui do objetivo de identificar a prevalência no mundo ponto e vírgula os padrões estilos de vida de acordo com o processamento associado de toda maneira vale a pena depois acertar direitinho a redação desses eu já tenho dúvida se a minha sugestão ficou melhor da Beatriz já estava escrita aqui mesmo vocês avaliam aí da da forma como vocês quiserem a gente aceita esses gestões sim beleza e o que que eu acho eu também concordo com a sugestão da professora em relação aos objetivos específicos mas eu fiquei pensando assim juntar o objetivo específico dois com três para isso também ah ter uma respeito a forma de exposição do resultado assim né para manter uma coerência com como o negócio vai vir porque se não dá uma ordem que tem uma hierarquia de importância que você vai ter dois experimentos no segundo produto e só um experimento no terceiro eu acho que daria para você condensar a redação do dois com três e daí você teria exatamente os produtos se desdobrando nos objetivos específicos concluindo o objetivo geral redondíssimo beleza a parte do monólogo está acabando a gente já vai começar o diálogo tá olha só vou dizer para vocês que eu fiquei eu fiquei num anticlímax aqui com o começo da metodologia porque na hora que eu li já tinha lido o resumo li o método eu achei que a história ia ficar linda sabe assim de como você levantou aquilo com a revisão sistemática e depois você foi afunilando lá os fatores associados e daí senti um pouco de falta já que ia repetir tudo né podia repetir esse daí também sei lá nem fosse copiar a inglesa aqui senti um pouco de falta da metodologia do artigo 1 beleza nada de vida ou morte também né e agora vamos lá para os aspectos metodológicos né te confesso que eu ouvi pouco do Erika assim ouvi pouco perto dos outros né com os quais eu acordo ao vosso e durmo e ali na página 34 eu senti falta da gente trazer alguma informação em relação ali onde fala da amostra né tá bem no meio da página 34 tem uma citação do Maurício ali no fim do parágrafo a amostra do Erika foi probabilística representativa eu suspeito pela natureza da amostra e depois pelo fim da sessão que está associada a fatores de ponderação ali né assim e daí era bom a mesma coisinha não precisa se estender muito nisso porque isso está publicado explicado em outro lugar mas colocar uma frase lá dizendo que ó tem fatores de ponderação considerando delineamento taxa de não resposta extrapolação daquilo se tem uma pós-estratificação de qualquer natureza para aquilo se adequar se isso é auto-ponderado beleza eu acho que era só para que o leitor não vai ter que buscar o essencial como isso foi feito se é reiki ou se é célula isso para a ciência daí vai caçar lá na publicação original mas eu acho que mais esse faltou aqui no começo beleza achei que a descrição está muito boa aqui ah, vou pulando os comentários que eu acho desnecessários agora depois você dá uma olhadinha e vê o que você julgar pertinente beleza bem, a primeira questão que eu queria trazer também por que raios os alimentos em grama hein boa pergunta eu preferi utilizar como uma variável contínua e aí utilizar em gramas e depois fazer o ajuste pela variável de consumo energético total você chegou a putz porque eu senti mais dificuldade no terceiro produto é porque daí a hora que eu olho os valores eu também só trabalhei com adulto nossa eu fiquei com uma dificuldade tão grande de traduzir aquilo com o idioma que eu conversasse que no fundo é participação de grupo e subgrupo no total de energia sacou e daí isso me deu muita dificuldade por isso que eu acabei pensando nisso até na discussão do terceiro produto tem lá uma passagem que fala da POF e daí vai trazer os dados da POF em participação calórica né não de novo não que a abordagem esteja equivocada mas é só que eu achei que ficou pouco usual a forma e daí acabou gerando uma dificuldade agora você me pegou na dúvida aqui de novo o instrumento do Erika foi preparado para usar a classificação de alguma forma ou não é um instrumento tradicional você diz a classificação segunda nova é não ele foi foi aplicado recordatório de 24 horas né com a metodologia dos e eu acho que a conexão falhou aqui um pouquinho pode desligar a sua câmera se você quiser porque eu acho que é a sua que está abaixo é mudou aqui é então foi utilizada foi aplicado o recordatório alimentar de 24 horas e toda essa classificação para nova isso aí já foi uma iniciativa né do nosso do nosso trabalho do meu trabalho no caso é não a dúvida maior que eu fiquei é se você conseguia classificar com segurança os alimentos porque um tanto de vez por exemplo vai ter lá um bolo daí surge essa dúvida se o bolo é um bolo ultraprocessado ou se é um bolo com receita tradicional eu pergunto isso para você porque com frequência o que o pessoal tem feito né vai desmembrando essas preparações que são baseadas em receitas tradicionais de tal maneira a encaixar aquilo ou num grupo um mais dois né um grupo mandrake ali de consumo alimentar que vai ter as preparações tradicionais é Maria Lúcia Renata tem feito isso Maria Laura Maria Lúcia é ótima Maria Laura Renata tem feito isso com muita com muita frequência é ou desmembra mesmo a preparação de ingredientes para tentar classificar a galera é e daí por que que eu fiquei na dúvida porque um tempo atrás o pessoal lá estava desenvolvendo um instrumento que facilitasse esse processo de fazer a classificação porque na maior parte dos instrumentos tinha muita incerteza né então assim haviam muitos alimentos que a gente não conseguia é ah mesmo nessa história de panificados de doces que não havia uma segurança de classificação é e daí você tinha que inferir será que aquilo é é ultraprocessado até para os pães que devem ter pão pão tradicional que seria processado e pão ultraprocessado com o volume de informações que vocês tinham lá no no múltiplo pés já dava para separar tudo isso com alguma segurança então é Rafael assim eu lembro nessa nesse momento da classificação é um momento muito muito tenso né que a gente que eu fiquei e fiz várias vezes e aí eu lembro muito da da Renata falando sobre isso né da dificuldade que se tem e e ela ser muito categórica nessa nessa situação né do tipo ah é uma lasanha naquele exemplo né da lasanha é de carne por exemplo mas que tem presunto tem queijo e tal acaba sendo um ultraprocessado uma preparação ultraprocessada e mas aí acaba que eu fiz a desmembramento né então fiz o desmembramento de cada um desses desses alimentos e aí identifiquei o que que era de acordo com os quatro extratos né é a Riene tá aqui também eu tenho a impressão que ela fez acabou fazendo seu nome nesse sentido também né é eu digo isso mais pela curiosidade porque de novo né como um monte de gente acaba olhando isso mesmo a professora Beatriz trouxe aí uma série de experiências já com o Érica era útil que esse tipo de informação figurasse com mais detalhe na metodologia é sei lá o que isso porque o duro do formato de artigo é que você não tem discussão para isso então que o método ficasse mais claro do que do que foi feito para a próxima Sara pegar isso e sentir qual era o processo que isso passou você entendeu eu fiquei com a impressão que isso surgiu de forma muito simplificada tanto isso quanto a história da junção com a tabela de composição de alimentos sei que também é uma outra questão que tem que traz um pouco de insegurança de processo porque você vai ter que escolher um proxy né fazendo fazendo concessões para montar aquilo porque não vai achar um match perfeito para tudo que aparece lá é entendeu e aí nisso deixa eu só te interromper um pouquinho desculpa é você até chamou né Ariane não sei se o Ricardo consegue habilitar depois o microfone dela mas assim a Ariane foi quem me ajudou muito nisso eu acabei que eu fui batendo a minha a minha classificação com a que a Ariane tinha feito lá com o grupo dela do FMG né e então foi o que me deu maior segurança né porque tipo ela fez uma dupla né validação depois outra pessoa corrigiu e tudo mais então é isso assim é realmente é um passo que é muito complexo complexo e que acaba que a descrição não é tão detalhada assim né na tese é eu não sei como é que isso funciona no Érica porque por exemplo no Elso o pessoal é super rigoroso com as coisas mas por que por que eu estou te falando isso porque às vezes é o da Ariane eu conheço e daí eu fico muito mais tranquilo de você estar dizendo isso pra mim porque justamente o que eu não queria é que o pessoal começasse a encontrar resultados muito diferentes fazendo procedimentos teoricamente semelhantes entendeu que isso é ruim né porque como tem muito erro aleatório se todo mundo o ideal seria até fazer o que pensar pensando no mundo prático é pega lá o material que que a Larissa da Ariane a Ariane acho que a Lúcia mexeu nisso também é mexeram faz uma nota técnica disso e de certa maneira começa a pensar no jeito de compartilhar isso com as outras pessoas que foram usar sabe porque daí fica um negócio legal né você faz com uma amostra cita o primeiro processo de indexação que o fulano fez né vai melhorando um pouquinho vai adaptando o processo de ponto a ponto mas eu acho que isso é um negócio relevante pra ter uma notinha sei lá ou até pra melhorar um pouco a descrição não precisa nem fazer a nota técnica vamos por exemplo dizer assim que olha se baseou em estudos anteriores utilizando o dado do Erika e cita o material da Ariane por exemplo entendeu porque daí vai dando uma pista pra quem chega de onde é que a pessoa tem que né tem que falar pra não ter que reinventar a roda pra andar de carro eu acho que isso é não bem pertinente Rafael porque assim essa era uma das minhas maiores inseguranças né e quando eu tive a oportunidade de bater a minha sintaxe com a sintaxe que a Ariane falou assim ah Sara a gente validou a gente bateu conferiu e tal aí eu falei assim não acabaram de publicar o artigo de vocês e tudo que foi a minha base né pra fazer o segundo artigo proposto eu falei assim então é isso vou bater e vou usar essa sintaxe também conferi e a minha tinha algumas incompatibilidades e acabei utilizando a sintaxe da Ariane é porque não vai ter como a gente mexeu eu mexi pouco com a Erika mas já mexi muito com a POF né passa-se no mesmo problema eu acho que isso à medida que a gente vai tentando de certa maneira construir processos padronizados é bom os grupos às vezes não são sempre colaborativos no caso da POF é ainda pior porque a POF o dado é público né de uso e acesso então não há obrigação nenhuma do grupo que veio antes colaborar com quem quer vir depois muitas vezes o pessoal é até concorrente é por isso que eu te falei eu não sei bem como isso funciona no Erika mas sempre é prudente então que haja uma descrição que permita a auditoria daquilo acho que isso é o que vale a pena beleza prometo que eu não vou demorar muito mais por causa do tempo aqui tá gente agora vamos lá em relação à análise de dados né a primeira questão que eu pensei foi em relação ao TMC porque como eu fiquei com a impressão de que no fundo voltando aquilo que ele é uma proxy e que há uma relação de dose-resposta daquilo em relação ao diagnóstico né então a gente pensa lá que 3 ou 4 são suficientes mas se o fulano tivesse 7, 8, 9 ou 10 a gente teria ainda uma situação melhor daí eu fiquei pensando assim vocês chegaram a tentar modelar isso na forma de contagem ao invés de dicotomizar o score do TMC fazer uma regressão de poisson e modelar aquilo como um dado de contagem uma regressão binomial negativa e não Rafael não cheguei não chegamos a fazer isso é eu fiquei pensando nisso porque é ah eu gostaria de ver dose-resposta nisso beleza por que que eu estou te falando isso porque como eu senti né assim lendo a introdução que não havia um fluxo lógico de mecanismo eu fiquei pensando até que ponto isso não era um daqueles casos que eram muito susceptíveis a causalidade reversa não que sempre isso transversal não seja não é isso beleza mas é porque tem certas coisas que o fluxo lógico de mecanismo daquilo reduz a possibilidade daquilo acontecer e aqui por eu não dominar a literatura de TMC eu fiquei com essa insegurança de falar assim ah será que o fulano come ultraprocessado e isso de certa maneira conduz ele a ter o TMC como o pessoal lá do Nutrinet viu por exemplo com sintoma depressivo ou será que por ele estar depressivo ele tem menos apreço aquilo e daí ele vai menos preocupação com isso vai consumir mais entendeu por isso que eu volto a dizer pra você que eu acho que lá na introdução precisa ficar claro o fluxo de fato você nunca vai sair de uma associação com isso mas existem associações para as quais você está tentando induzir uma relação de causalidade não é assim então você quer sugerir que isso talvez exista de tal maneira que o pessoal investigue aquilo em estudos longitudinales e existem associações que você está puramente buscando jeitos de identificar grupo de risco então se você for pensar você pode pensar assim tanto eu estou tentando olhar o consumo de ultraprocessado para diminuir a prevalência de TMC como eu sinto que é o que está acontecendo mas eu também posso de certa maneira buscar TMC olhando aqueles alunos que comem mais aqueles adolescentes que comem mais ultraprocessado sacou então aí para a gente estabelecer algo dessa natureza eu acho que era legal ter uma relação de dose-resposta qualquer sabe sei lá olha para ver pode ser que não haja que faça um platô porque como ele é muito grande tem tudo para fechar o caso aí sabe para você aumentar fracionar mais a exposição fracionar mais o desfecho e ver que raios de situação que vai acontecer aí eu acho que seria um negócio legal para os artigos 2 e 3 se houver possibilidade ah no fundo da história eu tinha marcado aqui até porque fazer até porque fazer regressão logística com um desfecho tão frequente né você chegou a tentar modelar isso com Poisson para o desfecho dicotômico também ou não então eu fiz essa eu pensei nessa possibilidade mas aí conversando com uma das integrantes do Erika da parte de consumo alimentar do Erika ela me sugeriu de fazer logística que era a melhor opção aí eu acabei atendendo qual foi a justificativa dela? ela falou que era o mais adequado e eu tipo meio que aceitei comprei posso fazer um comentário bem rapidinho eu acho que a maioria das nossas análises foi com Poisson viu Sara mas eu não não saberia contrapor essa outra opinião eu sugeriria uma conversa com o Felipe que é o meu pós-doc que sabe tudo do Erika e é um epidemiologista de mão cheia talvez né não sei se tu tiver interesse depois a Kenia tem todos os contatos do Felipe eu tenho contato do Felipe obrigada Beatriz vou estar aqui para entrar em contato com ele também eu acho que no fim da história a principal justificativa para fazer regressão logística é o fato de que é como a maior parte do carro mas o que acaba acontecendo como a ideia de fazer o cálculo do odds ratio aqui é fazer uma aproximação de uma razão de risco no fundo com desfecho de frequência alta como está o seu o odds ratio está superestimando a magnitude da relação beleza então assim se você fizesse prevalência de baixo você ia ter uma aproximação da razão de risco não é assim lembrando que se é um ator transversal não tem como fazer razão de risco nisso mais próxima se a prevalência do desfecho fosse um pouco mais baixa 15% 10% chegaria num valor bem parecido mas aqui eu acho daí também vai por onde for porque corre o risco do pessoal lá na plosta ter reclamado para o artigo 2 corre o risco de não ter não é bem uma sugestão de procedimento eu fiquei mais na dúvida porque me deu cara de que o ideal era modelar isso com poasson em contagem tendo em vista que o dado é discreto finito aí eu acho que mais uma coisa aqui blá 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 tudo vai dar certo eu fiz algumas marcações aqui elogiando a rede nossa temática achei que ficou bem completo que os critérios de busca ficaram exaustivos como como deveria ser infelizmente nem sempre é chegando lá para o chegando mais para baixo para localizar o próximo difícil né eu como coordenador de PPG não aceito nada diferente de que seja feito em formato de artigo mas como cientista às vezes me geram algumas curiosidades práticas né de coisas que na tese comporta e que não comporta então eu fiquei depois pensando assim na revisão você traz para o conjunto total da população duas prevalências uma com três e uma com quatro 25 e 31 depois eu fiquei curioso de ver assim uma delas que é a que você acaba usando está bem próxima né da do internacional eu fiquei curioso de ver o outro mas não tinha bem o espaço onde isso apareceria né só um minuto é outra nota só do formato né acho que ali na nota 4.2 do artigo 2 era era bom também a gente ter alguma informação sobre a data da submissão não o dia a hora mas assim sei lá o mês e o ano só para entender exatamente isso será que o negócio estava já andando há um bom tempo ou será que ainda tinha era muito recente né achei que a introdução está muito boa gostei muito dos dois primeiros artigos aqui que já são submetidos gostei muito das tabelas estarem no corpo do texto uma série de vezes o pessoal vai lá e põe a tabela no final deve vir um inferno para você conseguir fazer a leitura do texto beleza e aí olha só ali na tabela 1 da distribuição da população putz eu sinceramente não vejo muito sentido para ter o sim ou não ali na mesma tabela beleza se foi do jeito que foi se o pessoal discordou de mim tudo bem pode ir com eles mas como isso é sigma aditivo fica um negócio meio estranho e como a população do não é maior que a população do sim um monte de vezes você perde a capacidade de fazer a sua inferência porque tem base empírica demais tem dado demais na tabela e daí tem casos como por exemplo a história do sono que você vai destacar lá embaixo fica até um negócio difícil de você olhar e achar então no artigo 3 já saiu de uma forma que me agradou que daí só estava com o nome do sim acho que basta não tem não tem muito segredo isso é falei para você a questão das quantidades em drama realmente eu entendo acho lógico também mas acabei ficando com bastante dificuldade de entender tanto aqui quanto lá embaixo no terceiro até mais prevalente porque como os grupos tem densidade energética diferente eu fiquei pensando assim quanto será uma dieta de 2 mil calorias que as pessoas consomem em grama de cada alimento e daí vamos lá para a análise de componentes principais eu fiquei um pouco em dúvida porque no fundo da história o consumo de utra processado entrou em grama na análise de componentes principais não entrou? sim entrou em gramas e depois todo o resto do que está lá tecnicamente ou está em variável dicotômica daí sei lá também vai mais uma sugestão de procedimentos ninguém reclamou com você mas olha só o que vai acabar acontecendo teoricamente você pode fazer o que você bem entender em estatística assumindo certos graus de risco como tradicionalmente você vai trabalhar aqui com uma matriz de correlação e a correlação de Pearson seria razoável se você só tivesse variáveis dicotômicas mas vai te pôr num lugar ruim quando você tem muitas variáveis medidas com escalas diferentes que é o problema de você ter o consumo de alimento que está processado aí beleza? tecnicamente está errado combinado? não acho que isso vai causar um grande impacto na sua vida fazer do jeito certo mas haveria uma alternativa para isso que era você ao invés de fazer a correlação de Pearson fazer uma correlação do tipo policórica que vai funcionar com variáveis medidas em escalas de grandeza diferentes porque daí você teria duas opções ou dicotomizava também o consumo de ultra processado para baixo e acima de x abaixo e acima da mediana e eu também te recomendaria testar isso com uma com uma com uma matriz com uma correlação policórica beleza? ou joga tudo na policórica do jeito que está mesmo porque daí você vai ver que o comandinho lá no Stata ele tem duas opções eu honestamente não me lembro mais disso porque hoje em dia eu sou um burocrata de educação não sou mais um analista de dados mas você vai ver que tem uma versão que você joga as variáveis e ele monta análise já te dá o output e tem uma segunda opção do comando que o nome é um pouquinho diferente que você roda a matriz de correlação antes e importa a matriz de correlação para análise e daí ele te permite fazer isso com a tal da correlação policórica putz que vai acabar ajustando coisas que estão na tábua da beirada aqui essa é a minha impressão você vai ver que especialmente o consumo de ultra processado que está ali numa situação meio que limite positiva no padrão 1 eu tenho um feeling de que isso vai entrar ali beleza testa para ver se mudar alguma coisa ótimo se não mudar nada você descarta a sugestão também mas é a gente está trabalhando muito com com análise fatorial análise de componentes principais com os dados de publicidade e a gente teve uma discussão enorme lá no International Journal of Public Health com um revisor em relação a isso que ele não queria porque não queria análise de componentes principais com variável categórica e daí a gente foi lá chavando as maneiras de fazer isso e chegou nessa solução de usar a matriz policórica de fato melhorou assim diminuiu a fração não explicada da variabilidade o que é um negócio bom melhorou os coeficientes aqui na tabela 2 beleza acho que isso eram duas coisas se é agora também já está lá testa só para você ter segurança do que vai acontecer se o revisor não pediu e não mudar nada deixa como está se o revisor reclamou e tiver a chance de mudar olha para ver beleza fiquei mais com um pouco de dúvida em relação a isso o KMO está está super ok mas porque eu achei que a fração explicada do 1 e do 2 estava bem parecida um era 17 e tanto não era isso? um é 18 e o outro é 17.7 bem parecido sacou então acho que vale a pena você vai ganhar um pouco de qualidade especialmente no padrão 1 ele vai se afastar um pouquinho mais do padrão 2 como construto de referência uma outra coisa que eu fiquei em dúvida aqui para essa análise também você chegou a rodar um alfa de cromba com essas variáveis antes por curiosidade ou não? não é isso aqui eu até não acho que vai dar problema nenhum porque é muito importante rodar o alfa quando você tiver variáveis que tecnicamente estão medindo as mesmas dimensões de um construto então se você tivesse três variáveis de alimentação três coisas de atividade física duas coisas de comportamento sedentário daí eu acho que valeria a pena rodar o alfa para ver se de fato você estava ganhando algo incluindo tudo aquilo ou se você podia já começar de um conjunto menor de toda maneira também se você tiver um tempo para investir aí dá uma olhada para ver roda o alfa de cromba com isso daqui para ver se tinha alguma coisa que você podia tirar que você ganharia qualidade se tem muita redundância de informação entre essas variáveis eu acho que isso é mais uma coisa legal para dar uma ah, para dar uma lapidada aí na análise de componentes principais beleza? joia está anotado aqui e do resto das coisas do Eric assim por que que vocês não incluíram mais coisas já que aqui podia incluir tanto quanto fosse para fazer a redução boas perguntas também por que não incluir mais coisas assim é mais fatores de risco e potencial mais coisas que apareceu na introdução e que tem no Eric entendeu? eu acho que acho que parte muito do pressuposto de quando a gente quando a gente quando eu fiz a solicitação do banco de dados eu fiz a solicitação do banco de dados idealizando um tipo de análise e aí depois ao longo do caminho é que a gente adotou a análise via PCA né eu acho que é mais por isso mesmo então o banco que eu tinha nesse momento era um recorte né as variáveis é de todo sentido né não era nem não era nem uma resposta tão difícil vai é não eu perguntei porque no fim da história impreterivelmente o passado nos mostra que você sairia daí com dois ou três padrões beleza assim a gente sabe disso porque se não mesmo que você tivesse uma boa porcentagem da variabilidade explicada no quarto padrão em geral a explicabilidade do padrão começa a ficar estranha né então você sair daí com positivo negativo um misto ou um misto para positivo um misto para negativo não tem muito mais hoje a gente já vê muito né não tinha muito mais que acontecer por isso que talvez tivesse ah se tivessem mais fatores ali talvez você chegasse em padrões mais robustos até que corrigissem aquelas não linearidades da relação como desfecho porque também eu fiquei pensando assim quando a gente passa nos resultados eu fui descendo lá para o 3 prometo que eu já estou acabando não vou ficar aqui até as 18 horas tá gente quando você vai olhar ali aquela não linearidade que tem em relação ao segundo tercio entendeu putz aquilo me cheira com fundimento residual sabe assim algo que faltou alguma coisinha que precisava estar ali e não estar ali e daí sei lá várias vezes o cheiro está errado também para mim tá por isso que eu estou te colocando isso como um ah como um componente de sugestão né mas e lá no último artigo é eu fiz essa mesma essa mesma marcação da professora Beatriz no comentário mais grosseiro lá no resumo dizendo que se está clara a relação com o TMC porque que vai perder tempo estudando isso então acho que isso realmente não pode estar ali tá é é fiz a marcação de novo que eu acho que era importante ter questões mecanísticas lá relacionando o consumo de ultra processado ao TMC na introdução disso é e eu digo isso porque eu acho que há uma falácia que é muito natural para nós o mecanismo que relaciona isso à obesidade é IDC que são mediadas por obesidade e que daí isso não fica tão claro para mim no TMC então pode ser que vocês achem que isso já está claro e que é falta de conhecimento da minha parte mas eu senti um pouco de falta de vez na introdução gostei de ver o consumo o consumo alimentar aqui dividido em mais grupos eu acho que o N é bem grande então daria para trabalhar até até com um número um pouco maior de grupos vocês chegaram a pensar nisso com 5 com 10 grupos também com décimos da população ou com algo dessa natureza ou não? não não cheguei a pensar Rafael aqui eu acho que as relações acabaram ficando mais lineares daí eu sinto menos falta disso né mas é ah de novo acho que se desse para testar isso com um número maior de grupos seria útil porque vai vai reforçando isso ou até vai reforçando a existência de um platô naquilo lá e você vai vai meio que entender como é que isso evolui né ó tô pulando aqui uma série de marcações tá vamos lá é pra gente chegar nos finalmentes aqui momento vou ver se tem algo na conclusão aqui é eu também me fiquei um pouco inseguro aqui nas sugestões do do formato pela história das conclusões e das recomendações finais né eu acho que aqui caberia você ter conclusões é ah subsidiadas nos resultados que estão na sessão anterior mesmo eu não vejo necessidade de repetir isso beleza de você trazer os valores talvez tentar fechar de forma mais qualitativa a proposta dos objetivos é pra tentar fechar isso eu senti falta lá no primeiro artigo também no que tá em processo de revisão na PLOS das prevalências pro conjunto total da população se você olhar lá você só tem a prevalência pra homens e mulheres separados daí tudo bem que você pode multiplicar fazer lá uma regra de 3 né porque você tem mais ou menos a proporção de homens e de mulheres você tem a prevalência em homens e mulheres mas eu acho que isso talvez fosse legal pra ter até um ah um dado parecido com esse daqui né porque lá eu acho que vai chegar também a 30% 32 negócio assim beleza mas eu acho que talvez pudesse enxugar um pouco o texto se o formato aceitar isso pra que você tivesse uma conclusão de tese mesmo né dizendo que olha concluiu sobre alta prevalência e identificou que fatores comuns nos adolescentes são associados positivamente que então questões relacionadas a comportamentos adversos em saúde devem ser um sinal de de alerta aí pra pra detecção do PMC também sabe daí fechava isso num num parágrafo mais curto mas aí eu acho que só a questão do formato as considerações finais eu acho que tá tá bem tranquilo aqui beleza bem é isso gostei muito te mando o volume aqui foi ótima a discussão hoje então de parabéns tá bom ok obrigada Rafael quer falar mais alguma coisinha Sarah ou eu sei não não tá bom é muito obrigada professor Rafael pelo profundo análise eu não te não te interrompi nem falei do tempo porque eu fico pensando a pessoa de fora se dedica com tanta atenção além de um exímio conhecedor e da parte metodológica também vi que é uma pessoa muito criativa então e eu acho que é isso que a gente precisa pra dar pra ter essas curiosidades e eu fico muito contente que o nosso tema que o nosso trabalho tenha te inspirado tanto então te agradeço de verdade pelas suas contribuições agora eu pergunto se vocês querem porque nós estamos são quatro e meia nós estamos desde as duas horas aqui né se vocês querem um intervalinho de cinco minutos pra dar um alongamento pra tomar água tem né mas pra ele fazer um xixizinho quem sabe fica melhor pra você Natasha tudo bem sem problemas então são vamos botar dez minutos são quatro e meia quatro e quarenta sem falta a gente retoma tá certo muito obrigada mais uma vez sei lá vou fazer mais uma justificativa fora de hora que só às vezes eu tomei de vesgueio que tem é uma telinha onde tá a câmera e um telão então quando eu preciso ler algo na apresentação eu olho pro telão quando eu preciso falar com vocês eu olho pra cá beleza estou junto com vocês o tempo inteiro eu sei ainda bem que você tem um perfil que permite né porque se eu faço assim meu perfil detesto entendeu eu quero olhar pra frente só esperar uns minutinhos a professora Beatriz acho que ainda faltam três minutos olha agora que eu tô vendo as mensagens da minha querida ela continua trabalhando mas o trabalho de vó é a que garante tenho certeza é alegria vocês me escutam? sim sim tenho tô esperando um instantinho para a chave a Beatriz voltar que aí a gente já te passa um palco sem problema aí chegou ok então dando continuidade quero agradecer a minha colega de sofrimento do PPGNH professora Natasha que vai ter um olhar do programa dessa prestação de contas nossa eu agradeço imensamente acho que essa composição depois eu vou falar mais da banca apesar de não ter a representatividade do psicólogo foi muito bem pensada e a Natasha é uma pessoa que há muito tempo trabalha e labuta nessa questão da adolescência e ela pode falar com bastante propriedade da questão de vários aspectos relacionados à saúde do adolescente então passa a palavra e fica à vontade para colocar as suas contribuições tá certo muito obrigada pelas palavras Kênia queria primeiro agradecer muito pelo convite é um prazer ler esse trabalho tão bonito então primeira coisa é te parabenizar a Sarah que foi um prazer ler e aprender com você com seu trabalho eu já tinha participado da qualificação isso já faz mais de dois anos naquela época que a gente podia fazer qualificações presenciais centrar marcar uma sala hoje em dia não tem mais isso mas é muito bom ver o acompanhamento a evolução do seu trabalho como é que estava naquela época então isso foi muito prazeroso o texto tá muito bem escrito eu gostei da sua apresentação e assim o fato de já ter artigos publicados pra mim é algo que a gente só tem que comemorar então vocês estão de parabéns como grupo de pesquisa também e tô já torcendo pra que os outros artigos saiam logo também Sarah como daqui a pouco você vai se tornar uma doutora você vai ver que quando você for chamada pras bancas e ficar por último você vai ver que é muito difícil porque várias coisas que você anotar pra falar crente que tá arrasando porque você identificou alguma coisa você vai ver que seus colegas já falaram entendeu mas tudo bem já fui apagando várias coisas aqui mas ainda tem algumas coisas pra gente conversar e aí você fica à vontade pra me interromper então quero que a gente vá conversando aqui pode falar à vontade tá bom durante o nosso tempo aqui deixando pra essa arruição eu coloquei alguns pontos mas assim pra ouvir um pouco de você algumas opiniões não é nada que eu identifiquei que esteja errado algumas dúvidas que ficaram que eu acho que vai ser legal você poder trazer sua resposta aqui na discussão primeiro uma dúvida sobre o termo mesmo de transtornos mentais comuns eu destaco assim que lá no começo lá na página 25 você traz assim dentre os instrumentos de triagem para a TNC destaca-se o GHQ com o objetivo de avaliar a saúde mental aí depois mais pra frente você traz a versão brasileira do GHQ mede a severidade da falta de saúde mental lá nos seus objetivos específicos os primeiros falam em transtorno mental comum o último fala em saúde mental se no seu título por exemplo que é transtornos mentais comuns e padrões de estilo de vida em adolescentes brasileiros eu posso simplesmente trocar uma coisa por falta de saúde mental é a mesma coisa? Sim, Natasha essa versão de 12 itens ela é um construto que você identifica a piora dessa saúde mental ou a presença de algum transtorno não psicótico né então eles são semelhantes Tá então se eu procurar por saúde mental invariavelmente eu vou estudar TNC eu posso trocar uma coisa pela outra né ausência de saúde mental sim Tá ok agora uma dúvida em relação a relação que você aponta entre o transtorno mental comum e as doenças crônicas eu fui anotando aqui três pontos da sua tese um deles também na mesma página da 23 fala assim os transtornos mentais estão intimamente relacionados com as doenças crônicas aí lá no artigo 3 fala dentre as doenças crônicas os transtornos mentais comuns são caracterizados etc e tal e nas considerações finais você fala os fatores de risco e proteção para doenças crônicas também se mostram para transtornos mentais comuns então assim eles estão relacionados eles são simultâneos eles são transtorno mental é uma doença crônica os fatores de risco são comuns como é que você vê essa relação entre uma coisa e outra então em alguns em algumas referências eles trazem já colocando que o transtorno mental está dentro desse escopo de doenças crônicas doenças agravos não transmissíveis em outros ele não não utiliza como se estivesse dentro desse grande guarda-chuva digamos assim daí essa diferença que uma hora eu trago isso dentro do escopo de doenças crônicas não transmissíveis a hora eu coloco isso como algo que se inclui né deu para sentir isso sabe que às vezes você estava achando que era relacionado outra que era uma doença crônica eu acho que vale a pena você se posicionar e padronizar isso sabe para não ficar parecendo assim bom mas tem gente que fala uma coisa tem gente que fala outra eu vou ficar também em cima do mundo então você colocar sua opinião em relação a essa classificação também e aí uma coisa também alinhar com o que a banca já falou o especial Rafael falou eu queria ouvir sua opinião você colocou claro bem explícito a limitação do fato do Érica ser um estudo transversal o que não implica em análises de causa consequência etc mas assim na sua opinião o que vem primeiro a má alimentação ou o transtorno mental comum ou seja a gente come alimentos ultraprocessados porque está deprimido ou está deprimido e por que come ultraprocessados o que será que vem antes o autoconsumo de ultraprocessados ou o transtorno mental comum você chega a concluir que a melhora da alimentação pode ser estratégia factível de promoção de saúde mental ou seja você melhora a alimentação vai melhorar a saúde mental mas será que não é o inverso queria ouvir sua opinião ou ambos eu queria ouvir sua opinião também a avenida sobe e desce que complexo né então na verdade é uma via de mão dupla mesmo assim é totalmente correto a gente a gente ter essa relação né tipo estou com a saúde mental né uma pior saúde mental acabo tendo umas escolhas alimentares né baseadas naqueles alimentos de conforto e que não necessariamente são os alimentos mais adequados nutricionalmente né e ao mesmo tempo que esse consumo desses né dos alimentos ultraprocessados de modo geral nos expõe a esse risco também de uma saúde mental pior né né eu acho que pra pra identificar realmente né é que nem aquela história do ovo e da galinha né o que que vem primeiro né a gente tem que investir em estudos que a gente possa realmente observar no tempo zero e o efeito dessa exposição né concordo com você e eu acho que assim às vezes nesse sentido lá na sua conclusão quando você coloca isso né de que a alimentação pode ser uma estratégia pra promover saúde mental eu acho que você podia colocar também o outro lado né a gente não tem não tem essa relação de causa consequência então também cuidar da saúde mental talvez faça com que as pessoas tenham escolhas mais saudáveis também né então talvez colocar esses dois lados acho que pode ser interessante lá nos seus objetivos em especial dos específicos a banca já fez algumas sugestões e aí eu queria destacar um aspecto em especial do primeiro objetivo específico né que você coloca estimar a prevalência de TMC em adolescentes do mundo com meio de revisão sistemática a partir da versão de 12 itens não sei na minha opinião essa parte aí do a partir da versão de 12 itens pra mim isso é método eu não colocaria isso no objetivo não mas depois você avalia com a sua seu grupo mas assim ainda pegando essa história do 12 né me andando com uma dúvida do artigo 1 por que que vocês optaram por delimitar assim só com essa versão você me falou que tem várias outras versões com mais itens né você falou das vantagens e tal mas será que se a gente tivesse feito uma revisão eu sei que vocês já tiveram muito trabalho selecionando 43 estudos até pensando se vocês não tinham selecionado a versão de 12 pra ficar já com 43 que já tá bom demais mas se eu tivesse colocado as outras versões será que a gente não teria uma visão mais abrangente ainda da literatura nessa revisão por que que vocês selecionaram esse em especial esse instrumento então a seleção do GHQ com 12 itens se deu muito pelo fato da gente procurar as evidências em cima do instrumento que estava sendo adotado que foi adotado no Erika tá mas vocês nem chegaram a ver se tinha muitos outros estudos com outros não o foco já foi direto para o 12 minha conexão caiu é a gente tá te escutando mas a papela tá 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 congelada tá tá congelada ainda tá mas você tá escutando bem acho que agora ela caiu vou esperar isso é uma boa discussão né porque eu também eu marquei isso Natasha já que a gente tá aqui esperando né e eu fiquei na dúvida porque quando você pega por exemplo de atividade física o IPAC longo e o IPAC curto tem bem pouco uso das versões mais longas e daí eu marquei lá mas eu tinha ficado em dúvida se será que as versões mais longas eram prevalentes assim mais até do que pensar no resultado eu já fiquei numa dúvida assim quando será que exclui quando exclui as mais longas né foi acho que agora eu voltei sim então utilizar a versão mais curta do GHQ parte do princípio do princípio de que é a versão mais utilizada né e é a versão validada para adolescente né então partiu desse pressuposto mesmo tá entendi então tá talvez eu não sei se isso posso ter passado batido mas para mim tinha ficado claro eu tinha entendido que as outras versões também serviriam para adolescentes mas agora você falando isso já se comentar a do Érica não foi IPAC foi um foi um questionário um questionário agora não me lembro mas não foi o IPAC nem curto nem longo e o longo definitivamente é melhor que o curto porque ele tem todos os domínios que tu consegue separar e analisar exatamente os momentos que tu quer deslocamento ao trabalho atividade física no lazer enfim então porque isso confunde muito os dados do curto então que eu saiba do Érica não é IPAC Ah não eu comentei mas porque é só para dar um caso geral assim que eu fiquei na dúvida o IPAC até foi um péssimo exemplo está mais que correta mas é porque a dúvida que eu fiquei era será que o GHQ longo tem uma vantagem qualquer dessa como o IPAC é porque muitas vezes como eu só olho os estudos de múltiplos desfechos o pessoal o cage também o cage talvez seja um exemplo melhor o pessoal gosta de usar a versão mais curta do cage porque o grande teoricamente traz mesmo resultado só dá mais trabalho por isso que eu fiquei só nessa nessa curiosidade com o GHQ Não entendi e agora então ficou claro para mim que se é para adolescente é o de 12 e isso não tinha não me pareceu tão claro isso na tese mas agora está tudo certo Sara vou te perguntar uma coisa sobre a relação de TMC e estado nutricional eu sei que algumas pessoas também já falaram um pouquinho disso não é o foco dos seus artigos nem nada mas em algum momento isso aparece inclusive nas suas tabelas lá no artigo 1 vocês colocaram que artigos que tinham abordado só adolescentes com obesidade não foram incluídos você lembra você sabe me dizer se tinha estudos nesse sentido assim que trabalharam só com adolescentes com obesidade e transtornos mentais teve um número de alguns que foram incluídos por isso? Então a gente inicialmente colocou essa observação de excluir esse tipo de estudo para revisão sistemática mas na captura dos artigos eu não identifiquei não lembro de ter identificado esse grupo já curiosa dos desfechos de saúde específicos a gente encontra bastante em relação a asma por conta dos medicamentos utilizados que podem interferir na saúde mental sim interessante isso agora vamos pensar agora no artigo 2 e no 3 que tem os dados do Eric lá na tabela 1 você mostra que tem uma associação significativa entre o estado nutricional e a presença de transtorno mental comum você falou inclusive na sua apresentação que tem menor prevalência na magreza e aí lá no artigo 3 você fala eu não entendi por que talvez eu tenha comido mosca mas as prevalências que são mostradas por estado nutricional são diferentes das que são apresentadas na tabela 1 do artigo 2 você chegou a ver isso? porque por exemplo entre aqueles que tem a presença de transtornos mentais comuns da magreza até obesidade os percentuais são 14,2 28 29,8 31,1 29 que são que você apresentou mas lá no artigo 3 você coloca outras prevalências 26,2 31,8 32,5 31,4 você sabe por que? só um instantinho deixa eu só me achar 100 inclusive as prevalências de transtornos mentais comuns versus raça e cor e tipo de escola também estão diferentes entre o artigo 2 e o artigo 3 acho que os recortes as amostras são diferentes não são não é exatamente a mesma amostra nos dois não é isso? foi isso que eu entendi porque eu tinha visto isso também números ligeiramente diferentes isso lhe dá a diferençazinha você perde uma associação que tinha antes porque a amostra é pouca coisa diferente ela é pouca coisa mas as prevalências quando tira essa pouca coisa muda bastante por exemplo na magreza estava com 14,2 e no artigo 3 tem uma pequena diferença tem uma pequena diferença mas vale a pena conferir novamente né e corrigir se for o caso vou notar aqui também eu achei estranho ter essa diferença tá uma coisa que depois eu fui olhar assim quando que tinha sido a qualificação e aí eu vi que daquelas anotações que a gente faz lá na qualificação que depois a gente nem olha mas eu vi que lá a gente tinha colocado pra você também pensar na questão da limitação temporal que tem entre os instrumentos porque o GHQ ele avalia nas últimas duas semanas né e aliás isso é uma coisa que não aparece na sua metodologia da tese inteira né só aparece lá nos anexos e aí acho que é importante você colocar que essas perguntas elas se referem às últimas duas semanas né que é o que consta lá no questionário do Erika é acho que isso deveria aparecer nos artigos e a parte de consumo alimentar ela se refere às 24 horas que antecederam a entrevista né eu acho que talvez isso possa ser mencionado como uma limitação do artigo 3 né porque no final de contas tem essa diferença né nas duas últimas semanas mas o consumo é só o de ontem então talvez uma coisa olha o meu consumo de ontem era um recordatório não tem como saber se isso é o meu habitual das duas últimas semanas né talvez eu apontaria isso como uma limitação também o que você acha? eu concordo concordo eu lembrei agora desse dessa observação que acho que foi você mesmo que fez né eu nem lembro mais mas foi você se foi a gente eu lembrei dela é só que assim até vou dar uma conferida geral porque eu não sei se na tese não aparece essa coisa do GHQ das últimas duas semanas ou parece na tese não aparece nos artigos eu acho que foi esse o problema né eu até procurei assim por semana mas não sei se aparece talvez tenha aparecido no inglês eu nem procurei só que eu não é essa coisa da confusão dos métodos é não checar que eu acho que vale a pena destacar o prazo que é avaliado né na limitação ok aí vão algumas perguntinhas do artigo 2 né já que eu sei que ele já foi submetido já voltou uma revisão dele tomara que ele não tenha mais pergunta nenhuma mas vai que ele volta e assim ainda dá pra mexer alguma coisa é uma dúvida que surgiu assim você mostrou que lá no artigo 1 tem o ponto de corte 3 e o ponto de corte 4 né no Érica você falou pra nós que o ponto de corte adotado foi o 3 e por que não o 4 assim você já recebeu ele com essa classificação do ponto 3 e não tinha mais como mudar ou em algum momento você se questionou ah será que é melhor a gente usar o 3 o 4 como é que foi essa decisão então o que foi estabelecido para a população brasileira foi o ponto de corte 3 né Pasquale quando observou né validou a versão em português ele estabeleceu o ponto de corte 3 aí esse ponto de corte foi o adotado tá perfeito tá outra dúvida que eu fiquei ainda no 2 o tabagismo né o percentual de fumantes é muito baixo né no Brasil ainda bem né porque bom que a gente tem um dado bom né pelo menos pra falar mas assim acabou que naquele padrão em que ele aparece ele é o único que tá no sentido contrário né aí por isso te obriga a falar em padrão predominantemente não saudável né será que não vale a pena tirar esse tabagismo não vocês pensaram nisso porque a prevalência é muito pequena né a gente tem tanta gente que não fuma entre esses adolescentes ou vocês acham melhor manter porque no outro padrão tudo tá no mesmo sentido ok mas esse é o único que ficou assim meio tá mas eu vou ter que manter ele aqui o que vocês acham ele distorou um pouco né assim uma das possibilidades é desse né incluindo as análises que o professor Rafael sugeriu eu acho que uma das possibilidades também é observar essa coisa das estratificações né estratificar mais as variáveis de repente essa a gente tem uma prevalência muito pequena pra esse comportamento né que é o tabagismo mas de repente verificar essa essa questão da própria variação entre os grupos né quem fuma mais médio e menos né de repente seria uma possibilidade pra gente tá observando como é que se comporta esses padrões pode ser bom mas isso só se ele for recusado mas bom eu sei que ele vai ser aceito não vai precisar desse tipo de análise de novo e uma coisa ainda do artigo 2 se não me engano tá na discussão tem uma hora que você fala assim a dieta da população brasileira é tradicionalmente caracterizada pela combinação de arroz e feijão isso tá certo ok mas como a gente já tá falando de adolescente eu não faria essa afirmação porque fica parecendo que os adolescentes também tem esse tipo de dieta né e no final de contas eles são os que menos consomem esses alimentos em comparação com outras fases da vida então se desse ainda pra mudar eu mexeria um pouquinho nessa afirmação bora pro artigo 3 algumas coisinhas já que ele ainda não foi nem submetido eu anotei algumas coisas que talvez possam contribuir bom esse aqui é um detalhe eu fiz algumas anotações bem pequenas na tese em si que depois eu te mando mas sim coisinhas de correção então não vou perder tempo falando disso eu sugiro detalhar mais o GHQ no artigo porque lá assim tem três linhas se não me engano falando dele né então assim eu vinha da leitura da tese toda pra mim tudo bem tava claro mas eu acho que pro artigo ele sozinho eu acho que faltou mais informação lá do GHQ a história das duas últimas semanas que também não apareceu nos métodos e na discussão você coloca uma parte assim olha uma alimentação caracterizada pela substituição de alimentos in natura minimamente processados por ultraprocessados revela um perfil nutricional negativo maior risco pra obesidade etc será que é a substituição ou a presença em si de ultraprocessados porque a gente tem um perfil muito comum que é adolescentes consumindo às vezes até consomem alimentos in natura mas também consomem ultraprocessados então não sei essa questão da substituição eu acho que seria na verdade a presença você não concorda? você diz o simples fato de já ter ali eu posso continuar comendo alimentos in natura mas o simples fato de eu adicionar os ultraprocessados faz sentido já é um risco sim, exato porque independente se você consegue ter uma alimentação saudável em relação aos in natura se os ultraprocessados estão lá presentes o risco com a associação à obesidade está presente então talvez ter cuidado com essa questão da substituição e uma coisa que eu fiquei na dúvida lá no começo da sua discussão você fala assim este é o primeiro este estudo é o primeiro a avaliar o consumo de alimentos por meio da classificação nova segundo a condição de TMC e no final da discussão você coloca este é um dos primeiros a avaliar o consumo é o primeiro ou é um dos primeiros alguém mais já fez isso? pela classificação nova avaliar a TMC segundo alimentação em adolescente com TMC segundo a classificação nova é o primeiro no Brasil então valoriza-se esse dado então não coloca que é um dos esse é o primeiro esse é o caráter inovador do seu trabalho acho que vale a pena tá, e agora a última coisa já estou terminando tá, pronto a gente tem os dados da PENSE de 2019 né, que acabaram de sair e aí, poxa por que foi sair logo agora, né Sarah podia ter saído semana que vem porque aí você já fechava essa tese não tinha que atualizar nada, né mas vai ter o trabalho de atualizar essa referência e aí eu queria destacar um dado que me chamou muito a atenção lá né, que eu imagino que você deve ter visto né, 21,4% dos adolescentes afirmaram sentir que a vida não vale a pena ser vivida sendo que 29% das meninas e 13% dos meninos eu fiquei assim chocada quando eu vi isso eu falei o que está acontecendo com esses adolescentes que não faz sentido viver isso é muito triste né, então assim de fato só mostra assim a importância de você estar explorando esse tipo de assunto na sua tese que é algo super atual mas é algo muito pesado né, pra gente enfrentar hoje como promotores de saúde eu acho tanto a Erika como a Pence foram feitos no cenário pré-pandemia né, ou seja a gente já tem que pensar o que vai acontecer depois dessa pandemia né, ou durante ela né, com a saúde mental dessas pessoas né, desses adolescentes se antes dela já tinha um cenário desse, né o que está acontecendo inclusive você fala no seu referencial teórico você tem um trecho que você diz assim a OMS alerta que a exposição a situações extremas de estresse como desastres naturais conflitos guerras violência não sei o que tem graves consequências da saúde né, então eu acho que assim talvez nas suas considerações finais você devesse trazer essa questão da pandemia porque por mais que no Erika não estivesse tendo pandemia você utilizou dados que são já em período pré-pandemia mas você está defendendo num contexto de pandemia né, então eu acho que é importante abordar isso e talvez pensar bom, mas o que vai acontecer com esses dados né, a tendência de talvez piorar a saúde mental né, como que vai ser importante a gente pensar em prevenção de problemas futuramente né, já que a gente está nesse cenário de pandemia e também eu achei que talvez na sua conclusão você pudesse destacar um pouco mais essa história das meninas né, porque poxa 29% das meninas falam que não vale a pena viver né, e você traz também nos seus artigos todos uma situação sempre pior para as meninas né, então o que a gente pode fazer para elas né, ou como é destacar que é importante ter um foco na menina né, na adolescente em especial né, sem abandonar os meninos né o que você acha dali para colocar isso você acha que vale a pena não, acho acho que vale sim inclusive quando eu vi os dados da Pense eu falei é aquela é aquela coisa assim que te te deixa assim meio que cai para trás e ao mesmo tempo eu falo assim poxa, por que que não saiu antes né é né tem que sair só agora ou sair antes né, para dar tempo tipo, ou sair depois de defender logo né porque foi uma das coisas que eu fiquei buscando né, por exemplo bom, cadê tem a gente já tem dado da Pense porque os dados das pesquisas anteriores já mostrava esse alerta né, geral né para a situação entre os adolescentes e aí eu já sabia o instrumento as perguntas que iam iam sair né da Pense mais atual então ia casar direitinho com na discussão né dos artigos e das próprias considerações finais é talvez valha a pena incluir alguma coisa desses resultados novos né e dessa questão do cenário da pandemia mas depois você avalia com a sua orientadora Saara eu estou muito satisfeita com as suas respostas te agradeço muito pelas respostas por todas as discussões e parabenizo mais uma vez pelo trabalho maravilhoso que você apresentou Obrigada Natasha pelas suas contribuições né Saara e quando você for da banca você também vai perceber que se você for a última mas se você tiver domínio no assunto vai dar tudo certo e sempre tem alguma coisa para contribuir então e não poderia ser diferente realmente eu te agradeço a todos e agora chegou aquele aquele momento que o Abrantes tem que nos ajudar a gente ir para uma sala para a gente poder deliberar sobre isso aí Abrantes aí ele tá aí a gente só tem que aceitar né tá oi não ninguém fica todo mundo meio tímido que maravilha tá joia não aqui a Vivi acabou de compartilhar aqui mais um artigo aceito do grupo artigo da Simone mais uma defesa aí né preciso conhecer o Ricardo Abrantes a gente só vê ele nas defesas dando apoio aí para a gente pois é você falou que teve ficou duas né seu chefe vê que você aceitou a minha defesa e pois é mas assim é coisa de Deus mesmo porque eu vi que tinha o simpósio e aí eu falei ah eu vou pedir mesmo assim e aí deu eu fiquei super feliz ai gente que ótima notícia da Simone vamos tomar o espumante cada um no seu quadrado sais e sus cada um no seu quadrado comemorando bom só para deixar a Sara um pouquinho é ansiosa antes de dar o o veredito só quero fazer uns comentários e e não me canso de agradecer e dizer desse momento que é que é tão rico e que coroa um trabalho longo muito longo da Sara que a gente se conheceu há muitos anos ela ainda como orientanda da Irly né Sara e e e essa questão da do dos transtornos mentais fui eu que provoquei mas escutando a Sara falar eu acho que que é muito bom quando a gente tem eu não acredito em coincidências mas que a gente tem um encontro e alguma coisa que era importante para mim foi importante para ela também então a qualidade do trabalho eu acho que isso começou também com o meu pós-doc que eu trabalhei e Beatriz também lembra que me ajudou também com estresse inflamação dieta mediterrânea e padrão alimentar então isso também e aí eu falei Sara vamos trabalhar isso com Érica e aí ela comprou e a gente está longe de ser psicólogo né Sara mas a gente está muito sensível a essa questão como todo mundo e a a pandemia né Natasha apesar da gente não conseguir trabalhar ela aqui ela também é aumenta ainda mais é a importância desse desse tema porque todo mundo está sentindo aqui né na pele o que que é o estresse o que que é a importância da saúde mental é e também do nosso grupo nós estamos dando é eu não acredito em sorte não é muita relação e quando a gente fala de sorte a gente está se diminuindo né mas ontem foi meu aniversário e além de um de um presente lindo da Sara uma cesta de café da manhã que vocês não imaginam que no intervalo eu fui lá porque vou ficar uma semana comendo as coisas que ela me deu é a gente recebeu um presente que é na a duas semanas a resposta do artigo dela vai dar trabalho e vocês foram na mesma linha viu dos revisores eles pediram novas análises e olha acreditem a Sara hoje de manhã estava me mandando o resultado dessas novas análises e que os resultados estavam ficando mais bonitos ainda e além disso dessa sorte que não é sorte a gente recebeu durante a apresentação da Sara um aceite da Plus One de um outro artigo do Érica que é exatamente distorção de imagem corporal que é um artigo da Simoni que é do nosso grupo e que foi muito bacana então o nome disso não é sorte é um empenho mas que a gente dá muita tem muita alegria então essa revista é uma revista que agora o problema é pagar né mas a gente fica aqui edital aqui edital ali mas enfim é isso tudo bom e o terceiro artigo a gente vai trabalhar bem ô Sara todo esse meu feedback é para dizer que por unanimidade de uma forma muito tranquila a banca optou decidiu pela aprovação da sua da sua tese nossa mais nova doutora e claro que a gente vai fazer os ajustes necessários para ter uma versão final mais robusta mais bonita no nosso repositório né e não chora senão eu vou chorar também e não pega bem aí mas a gente não tem jeito né e então principalmente com relação aos objetivos algumas outras questões para a gente poder trabalhar mas muito obrigada pela pela confiança ficou muito evidente muito transparente a sua o seu protagonismo isso mesmo isso por mais o seu protagonismo nesse nesse trabalho nas coisas que você trouxe você é uma pesquisadora nata essa sua plateia aqui representa isso para de chorar e a gente fica muito 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 tocada Rafael deve estar acostumado né Rafael com esse sentimento feminino nessas horas no dia da minha defesa doutor Carlos falou que a melhor coisa de me orientar é que eu era homem que daí não tinha choradeiro e daí eu comecei a chorar essa é a minha história então vamos lá Sara a palavra é sua para você colocar essa emoção eu estava bem tranquila aqui né tipo não tá vendo eu não vou chorar vai estar tudo bem eu estava super tranquila não vou mentir para vocês que eu acho que tem muito disso né a gente começa começa o doutorado assim tipo aquela êxtase né e aí fala assim e a gente sabe muito bem né tanto é que eu fiz o mestrado e dei uma pausa que eu falei assim não doutorado precisa amadurecer um pouco mais né até mesmo para colocar limite nas coisas né tipo dividir bem essa coisa família trabalho doutorado e dando atenção que merece cada uma delas então se a gente for pensar assim o doutorado quatro anos e por conta da pandemia quatro anos e meio quase quatro anos e meio né porque os quatro anos eu fiz agora em julho né então é assim esse tempo ele é todo esse tempo para a questão mesmo de amadurecimento e porque você tem que equalizar os seus diversos papéis na sociedade né trabalho família estudo então tudo isso que te forma tudo isso que te que te que te que te ampara né que te faz assim caminhar e assim eu só tenho que agradecer a todos né todos durante essa jornada imensa aí a Kenya né que que me me recebeu aí de braços abertos né eu acho que a minha história no doutorado é uma história que eu eu falo assim cara é uma história que não traumatizou uma história bacana né que se eu tiver que falar assim para alguém fazer faça doutorado se você está afim faz é e assim é uma coisa que não traumatizou hoje eu estava super ansiosa eu estava uma pilha aqui em casa né fazendo mil e uma coisas fazendo análise de dados nova é olhando montando tabela nova com um novo resultado né vendo cenários diferentes é tudo para ver se eu descarregava um pouco essa minha esse sentimento de ansiedade né que eu sou uma pessoa que que tem isso muito forte né e assim acho que só tenho que agradecer acho que eu lembro muito do né do do meu pai falando né assim que o que a gente é o que ele podia me deixar de herança eram os estudos né que esse apoio né esse apoio fundamental aí para estudar né é não posso esquecer também assim da minha mãe que minha mãe e o pai me ajudaram muito nesse processo todo né quando ele me catou lá de Belém trouxe para cá para Brasília é eu acho que uma coisa que resume muito a minha trajetória profissional e acadêmica é esse apoio da família né e ter pessoas muito muito de um coração muito grande por perto que eu falo assim cara eu tenho muitos anjos na minha vida e ele surge assim né como surgiu Erli surgiu Kenya surgiu Vivia né só que vigilância né eu trabalho já há bastante tempo né a Rafa no espanhol Eduardo né a Jéssica que está mais recente conosco então assim é realmente uma grande equipe né o pessoal da Segan como um todo né Catinha Fabi que são pessoas assim que a gente vai dividindo as frustrações e falando assim não mas vai dar certo né pô não aconteceu como eu queria mas é isso gente mas não vamos lá que paciência vai dar certo então assim se essa coisa de de sempre caminhar né de ter as pessoas ao teu redor que te motivam e ao mesmo tempo entendem né as suas fragilidades e as suas fortalezas assim eu acho que é isso minha vida é cheia de super anjos né que eu tenho anjos na terra assim que sempre estão olhando por mim e eu lembro quando a gente estava decidindo o dia da da defesa né Kenia eu acho que alguém sugeriu algo em torno assim ah vamos passar para a data tal não sei o que eu falei não dia 10 aniversário da minha filha nada no aniversário da minha filha e aí quando ficou para o dia 15 eu falei assim olha dia de dedicação né da paróquia que hoje eu frequento aqui em Brasília dia de dedicação da paróquia a nossa senhora das dores né aí eu falei assim bom perfeito ela vai olhar por mim durante a minha defesa não vai me deixar gaguejar tanto ficar tão nervosa né e fazer com que eu apresente de maneira bem tranquila então acho que é isso assim acho que nada é por acaso e sempre ter aí a intercessão de Deus de Nossa Senhora e agradecer agradecer cada um né meu filho que está me vendo aí eu falo assim ó tá vendo como é importante olha só o que eu achei sabe eu ficava falando isso assim pra ele discutindo e foi interessante que quando eu estava escrevendo as considerações finais eu falei assim olha eu vou falar isso 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 e isso o que mais que você acha que eu tenho que dizer né de mensagem que a gente precisa olhar para os adolescentes né pra fazer a diferença alguma diferença pra não ser só mais uma coisa só mais uma tese mas o que 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 mensagem você acha que ainda precisa colocar aqui então a gente conversou também sobre isso então assim acho que eu tenho muita influência aí das pessoas que estão ao meu redor né meu filho Breno Clarice meu esposo meus pais pessoal do trabalho meus irmãos que estão mais longe e eu acho que eu já falei demais e é isso gente agradecer cada um cada um que doou essa tardezinha aí pra compartilhar essa alegria aqui comigo é normal você falar muito porque realmente essa trajetória é longa e a gente nós duas contamos com a ajuda de todo mundo e eu acho que uma coisa boa aqui desse formato é poder reunir pessoas distantes né e eu não me lembro de uma sala tão qualificada como a sua viu Sarah eu me sinto muito orgulhosa e eu espero que todos esses que estejam te assistindo agora tenham sido realmente lembrados porque todos eles fizeram parte da nossa história do comecinho como ele até do final como a Ariane que vive a fez bem a gente precisa trazer a propensa todos contribuíram muito na taxa na qualificação a qualificação mudou muito pra agora a gente deu um monte de cambalhota mas assim pelo menos com relação a estilo de vida e transtorno a gente foi fiel então foi um crescimento muito grande mas então é isso eu vou dar então por encerrada essa sessão agradecer eu quero dar parabéns e vai dar um beijo de viva a voz você ganhou o microfone que bom ouvir sua voz porque você semeou muito epidêmio aqui na UNB não foi só em Belém não foi só na USP aqui também tem a sua marca viu querida e eu espero que você esteja tão orgulhosa quanto eu da Sara beijos 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 Rafael e Sara beijos então tá certo muito obrigada gente então eu vou finalizar o SEI e mando pra banca e aviso pra vocês poderem logo assinarem tá bom? parabéns e depois a gente combina tchau gente tchau muito sucesso tchau a gente não faz a foto aqui não ah boa ideia fizeram o foto? não sei o que tem que fazer ou pode ir embora não deixa eu fazer um print aqui o pessoal deve ter feito mas deixa eu fazer outro vamos lá você tem razão Rafael vai sorrindo pronto fiz mando pra vocês também muito obrigada viu gente uma boa tarde tchau tchau obrigada